Bom, boa tarde. Também gostaria de agradecer o convite que o CIAM fez também, né? Agradecer também, muito interessante pra mim também fazer uma parceria aqui com o professor Paulo. Além das caronas que a gente pega semanalmente, também uma realização aqui de contato com vocês, fora da dinâmica da sala de aula, sempre é muito construtivo. Então, eu estive, aí você tocou no assunto, né? Eu ministrei aulas em Itajaí até o ano passado, né? Se não for memória, daí eu deixei de ministrar nesse ano aulas em Itajaí porque eu tive uma breve passagem do Rio de Janeiro. Fudei no Rio de Janeiro no primeiro semestre. Mas, né? O futuro está aberto aí, né? O futuro está aberto, né? Então, né? Um dia, provavelmente, então, muito breve, possivelmente, né? Eu vou, com todo prazer, quero retornar aqui, Itajaí, porque nem há de divisão entre os cursos, né? A coordenação, então, faz parte de uma grande unidade. Então, é isso, né? Bom, o tema é de extrema relevância, né? A gente vai discutir aqui as eleições presidenciais dos Estados Unidos. Eu acho que, certamente, foi a eleição mais midiática que a história dos Estados Unidos viu, talvez que o mundo viu, né? Eu acho que a importância do tema remete diretamente à importância que os Estados Unidos têm. Vocês conhecem um pouco minha trajetória acadêmica. Eu adoro a China, mas eu adoro do ponto de vista racional, não é paixão. Se a gente analisar com paixão qualquer objeto, desde a de ser ciência, é melhor parar. É melhor trocar o objeto. Então, você tem que olhar a bosta do objeto, faz uma leitura racional ali, né? Eu sou muito curioso do ponto de vista científico em relação à China, mas não dá pra entender a ascensão chinesa sem acompanhar, digamos assim, com muita atenção, o movimento dos Estados Unidos. Os Estados Unidos representam hoje, certamente, a maior potência do século, ainda, no século XXI. Eu acredito que a China vá ultrapassar os Estados Unidos, mas isso vai demorar algumas décadas pra acontecer, né? Provavelmente, aqui, nenhum de vocês vão ver a China como primeira no mundo. Ou vai demorar ainda poucas décadas, né? Mas a tendência aí vai demorar, eu acho, aí uns 50 anos, no mínimo, no mínimo. Pra que vocês me deram, né? Não era pra falar de China agora, mas vocês me convidaram. Eu acredito que eu faço em 30 segundos. Então, assim, de acordo com o Goldman Sachs, que foi o banco que fez justamente a criação do acrônimo BRICS, em 2050, o PIB chinês, 2050, há pouco mais de 30 anos, o PIB chinês vai ser o dobro dos Estados Unidos. Mas a renda per capita norte-americana vai ser o dobro da chinesa. Ou seja, aonde a gente chega, que os Estados Unidos continuarão a ser, em 2050, a maior potência do mundo. 2.100, aí as coisas começam a se complicar. Mas daí a gente volta para os Estados Unidos, que é o nosso dado de realidade que interessa agora. Então a gente está falando do país mais importante do mundo. A gente está falando de uma eleição extremamente polêmica, não só pelo perfil do candidato aí, principalmente do Trump. Mas a gente está falando de uma questão polêmica que envolve, daqui pra frente, cada vez mais, toda a força midiática de globalização que existe hoje, facilidades de redes sociais, faz com qualquer tema que quando você joga, é como jogar uma pedrinha no rio e a partir daí se alastra a informação. Uma fofoquinha regional se transforma num grande debate. A gente imagina uma eleição dos Estados Unidos, tendo um candidato, que é o... Aí voltação, eu já entendo no perfil dele, né? É um bilionário, né? Um homem bilionário, né? Que começou o seu primeiro negócio com um milhão de dólares. Então, ele começou, né? Com uma pastelaria de esquina. É um cara que fez uma carreira, digamos assim, baseado com enorme facilidade. Foi um dos trabalhos dele em termos de reality show. Então, ele sabe como se colocar na mídia, sabe como usar a mídia. Então, nesse sentido, a fala do Donald Trump, muitas vezes a gente pode entender como algo, digamos assim, desconexo com a realidade. No sentido de responsabilidade, muitas vezes, aquelas falas absurdas que ele fez, aí a gente pode elencar várias, se vocês conhecem essas várias, do tipo, vou expulsar todos os muçulmanos, todos os latino-americanos que vêm do México, são envolvidos com narcotráfico, parará, parará. Essas falas bizarras, vamos chamar assim, garantiam ao Donald Trump um espaço de aproximadamente 80% na mídia norte-americana. Então, se ele fosse um candidato politicamente correto, provavelmente ele não ia ter mais espaço que a New York Clinton. Não estou falando que ele não tem esse perfil conservador, estabanado, estapafúrdio da fala dele. Eu só estou falando... É, exatamente. Ele tem um lado midiático que a gente não pode descartar. A gente não pode descartar. Então, o jeito dele falar, a fala dele, chama a mídia para ele. E ele faz com que ele venha a voto. Dentro do politicamente correto, as pessoas fogem dele. No entanto, há uma grande parcela da população, que é o eleitorado Donald Trump. Que é o eleitorado Donald Trump? Então, vamos contrastar um perfil que a gente pega aqui. Aproximadamente 52% dos norte-americanos são brancos, trabalhadores. Muitos desses brancos possuem dois empregos com uma renda mensal de 2 mil dólares. 2 mil dólares para viver nos Estados Unidos está longe de ser essa classe média que todo mundo imagina que os Estados Unidos têm. Essa classe média consumista, essa que vai às compras, que viaja, não é? Aonde eu estou querendo chegar? Você tem o perfil do eleitorado Donald Trump, que é o trabalhador branco, que perdeu muito espaço para o processo de globalização, nos últimos 20 anos. Que perdeu mais ainda em 2008. Em 2008, com a crise financeira que existiu, há um levantamento que 40% da poupança dessa classe média, ela foi embora. Agora, a gente tem que pensar um pouco quais são as condições que o Estado garante dentro dos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, o que acontece? A aposentadoria deles, a universidade do filho, ela é pautada em cima dessa poupança que é computada mensalmente, desde o primeiro momento que a pessoa começa a trabalhar. E aí, por problemas com o mercado financeiro, gestores, fundo de pensão de empresa, acabaram aplicando esse dinheiro em ambientes inseguros, que é característico do mercado financeiro, e isso levou à queda abruptamente dessa classe média, que é uma classe média trabalhadora, que empobreceu. Então, vamos começar a ligar os pontinhos. Grande parte do eleitor, então, do Donald Trump, é um eleitor banco, trabalhador, que empobreceu nos últimos 20 anos, que empobreceu muito mais a partir de 2008. E aí, eu quero que vocês comecem a pensar, né, da onde que vem a fala do Donald Trump e para quem que ele está falando. Ele está falando e consegue os votos justamente, né, aqui. Vamos analisar um pouco a River Clinton depois, o meu roteiro da minha fala, que eu coloquei aqui, eu vou falar um pouco do perfil dos candidatos, depois vou fazer uma discussão do projeto econômico de cada um, a contradição do Donald Trump, e aí eu vou discutir, no segundo momento, eu vou falar justamente dessa questão globalização e Estado Nacional. Estado Nacional é a minha praia de estudo, então, eu acabo levando toda a minha fala muito para isso aqui, tá. Então, o perfil do Donald Trump, desse candidato conservador, né, e agora a Hillary Clinton. A Hillary Clinton é uma mulher, nasceu em Chicago, Donald Trump é de Nova York, e aí ela, muito cedo, é uma pessoa politizada, frequentou a Universidade de Yale no final dos anos 60, ficou simpatizante do discurso de Martin Luther King no contexto da luta dos direitos civis dos negros, então, veja a diferença, enquanto um é do reality show, a outra é simpatizante da luta dos direitos civis. Nos anos 70, depois de ciência política, faz um estudo dentro, e ela é advogada em termos de informação, conhece, inclusive, só fofoca aí, Bill Clinton, e há um momento na história da Hillary Clinton, que eu acho que, para a gente perceber o tamanho da Hillary Clinton, teve, quando houve o caso Watergate, nos Estados Unidos, da saída do Nixon, em 73, houve uma atividade na Universidade de Yale, para escolher alguns alunos, para ir para justamente Washington, e naquela atividade, os alunos tinham que fazer uma defesa. O grupo de estudo da Hillary Clinton, tinha um grupo de estudo do namorado, Bill Clinton, e outros alunos. Quem elaborou toda a estratégia da fala, foi a Hillary Clinton, só que ela não é uma pessoa que fala bem, a Hillary Clinton não é uma pessoa que fala bem, ela não é uma pessoa carismática. Quem é a pessoa carismática que é o Bill Clinton, então, o que aconteceu? Ela passou do Bill Clinton a fala, o Bill Clinton foi lá e falou, e, ah, que maravilha! E aí, né, houve até a hipótese de bolsa de estudo para os dois, e para Washington, naquele contexto. E há uma fotografia, né, muito interessante, que é dos dois, justamente, aparece o Bill Clinton cabeludo em 73, a Hillary Clinton com óculos desse tamanho, com o cabelo escorrido, e aí eu, maldosamente, peguei a fotografia, mostrei para a minha esposa, eu falo, qual o futuro desse casal? Um casal hippie, em 1973. Daí, a pessoa olha e fala, hum, 20 anos depois, ele é presidente da República, e ela é secretária de Estado. Nesse intervalo dos anos 70 até os anos 90, a Hillary Clinton, ela teve participação em militância social, né, na questão das mulheres, na questão das crianças. Então, já aí fica, digamos assim, um vácuo enorme de distância entre o Donald Trump e a Hillary Clinton. Sem contar em termos de América Latina, né, em termos de política externa, o Paulo vai conversar mais com vocês sobre isso, mas o Bill Clinton é uma pessoa muito bem, digamos assim, conectada com a América Latina, conhece pessoas importantes ali, né, que ocuparam cargos importantes, isso faz com que a Hillary Clinton conheça a América Latina, e não me parece muito a praia do Donald Trump. Longe disso, né, longe disso conhecer a questão da América Latina. Bom, em cima dessa, desse quadro prévio de perfil entre os dois candidatos, agora eu vou passar para uma discussão mais econômica, da diferença entre a Hillary Clinton e o Donald Trump. Bom, vamos pensar aqui. Bom, O Donald Trump tem algumas falas que não é uma fala louca, né, não é uma fala louca, mas é uma fala de desglobalização. Eu não acredito que o capitalismo vai se desglobalizar. Há um processo inerente do sistema capitalista, que é justamente o seu processo de internacionalização. Cada vez mais o capitalismo se internacionaliza. Se você pegar lá na origem dele de alguns séculos, depende do autor, você vai a 500, você vai a 300, assim por diante. A conexão do capitalismo é brutal. Seja do ponto de vista da ampliação comercial, migração de plataformas produtivas, e a própria tecnologia contribui, contribui demais, principalmente nas últimas décadas, para o processo de globalização. Quando o Bill Clinton, ou, perdão, quando o Donald Trump coloca que ele vai trazer de volta as empresas norte-americanas para os Estados Unidos, e vai recuperar o emprego, essa é a grande, digamos assim, faixa de propaganda econômica do Donald Trump. Eu vou recuperar dos empregos. Eu vou trazer a Apple novamente. Aí entra a China. Eu vou tirar a Apple da Ásia, da China, e vou trazer a Apple novamente para os Estados Unidos. Eu vou elevar as tarifas alfonegadas para 45% dos produtos que são fabricados na China, inclusive por multinacionais americanas, que entram nos Estados Unidos, vai pagar 45% de imposto. Produtos que vêm do México, e ele nega o NAFTA, o bloco de integração crucial, que por acaso foi o Bill Clinton, que assinou em 94, ele é Canadá, México e Estados Unidos, e colocar 35% de imposto de tarifa alfonegada sobre o produto mexicano, você tem aquele perfil, isso que ele sempre vai falar aí, você tem aquele perfil do grosso eleitorado do Donald Trump, que é um branco, que empobreceu nos últimos 20 anos, que perdeu metade da sua poupança, que era para pagar o remédio, a aposentadoria, e a universidade do filho, e ele fala, pô, é isso aí, eu estou precisando de trabalho, vamos trazer esse trabalho. Só que aí, há um problema seríssimo, esse discurso protecionista, do ponto de vista comercial, econômico do Donald Trump, ele não cola com a realidade do sistema capitalista, que é uma realidade, como eu citei anteriormente, caracterizada pelo processo de internacionalização. Então, não há condição, nesse sentido, de um presidente dos Estados Unidos, mesmo a nação mais poderosa do mundo, do ponto de vista econômico, militar, que vocês imaginarem aí, conseguir frear o processo de internacionalização do capitalismo, do ponto de vista estrutural. Ele pode frear, do ponto de vista conjuntural, o movimento, mas do ponto de vista estrutural, ele não vai. Por uma questão muito simples. As empresas, quando elas vão produzir, a questão fundamental para uma empresa, é custo de produção. E o custo de produção do continente asiático, ele é infinitamente inferior ao custo de produção dos Estados Unidos. Dos Estados Unidos. E o processo de globalização, ele abre a porteira, de uma maneira muito efetiva, para esse processo de internacionalização das empresas. Então, é evidente que não vai ser o gachisco dos Estados Unidos, como foi incentivado até no governo Obama, para criar maior competitividade, e ele deu resultados não cruciais, do ponto de vista da estrutura produtiva, mas melhorou um pouco a imposta americana, mas muito pouco. Mas muito pouco. Não vai ser gachisco, não vai ser Donald Trump, não vai ser, no caso, um político nacionalista, protecionista, que vai trazer de volta as empresas transnacionais norte-americanas produzindo para a vente dos Estados Unidos. Uma questão muito simples. Ela quebra. Ela quebra. Se a Apple voltar a produzir nos Estados Unidos, a Samsung coreana, apesar dos problemas aí com o último produto deles, ela quebra. Aliás, falando isso, a Apple acabou de ter uma queda importante no lucro aí. Está com dificuldade enorme de inovação. Entende? A Huawei chinesa arrebenta. O maior produtor de smartphone do mundo é a Huawei, a chinesa. O maior produtor de netbook do mundo é a Lenovo, que é a chinesa que comprou a parte, que comprou a parte justamente de processamento da IBM em 2006. Não significa que os... E aí que é a questão interessante. É fundamental, dentro de uma análise do capitalismo, e é isso que não está sendo, digamos assim, visto no discurso político do Donald Trump, dentro da estrutura do capitalismo, existe o que nós chamamos de cadeia global de valor. E dentro dessa chamada cadeia global de valor, não significa que aquele que fabrica, o país que fabrica, é o país que mais ganha dinheiro. Longe disso. O país que mais ganha dinheiro é o país que cria o produto, é o país que vende o produto, faz o marketing do produto. A Apple é uma multinacional americana, que fabrica na China. Onde fica a maior parte do lucro da Apple? Nos Estados Unidos. Bom, mas se a fabricação é feita na Ásia, a maior parte do lucro é dos Estados Unidos? Sim. E aonde, como é que a China aceita isso? A China, ela consegue absorver o know-how dessas empresas de altíssima tecnologia das transnacionais e ocidentais. Por isso que a China, ela não tem como objetivo final ser justa. Eu vou voltar para os Estados Unidos, mas não dá para falar de um sem falar de outro. Ali é uma, digamos assim, é uma associação do ponto de vista produtiva e financeira muito grande, uma parceria entre Estados Unidos e China. Não dá para negar esse lado. Então, o que acontece? Dentro dessa cadeia global de valor, como eu citei para vocês, os países que mais ganham são os países que, no caso, fazem a criação do produto. Para a Apple, não interessa, e nem propriamente para o Estado americano, trazer, no caso, a fabricação para os Estados Unidos. Porque as empresas americanas, elas teriam seríssimos problemas de competitividade internacional. Então, ele está prometendo algo que ele não vai alcançar, que ele não vai conseguir. cálculos que foram feitos, se ele adotasse 45% de imposto para produto chinês e 35% de protecionismo para produto mexicano, de cara, entraria menos nos cofres norte-americanos 500 bilhões de dólares. 500 bilhões de dólares. Então, assim, logo de cara, 500 bilhões de dólares a mês. Por quê? Porque isso provocaria, digamos assim, uma quebra nas estruturas de produção das empresas multinacionais norte-americanas. E dentro do capitalismo, isso que a gente não pode perder de vista, as empresas multinacionais, elas possuem RG, essa fala não é minha, essa é a fala do professor da Federal do Rio de Janeiro, Reinaldo Gonçalves. As empresas multinacionais, elas possuem RG, elas possuem CPF. Então, o que acontece? Por mais que a Apple produza na China, parte da, digamos assim, do sucesso da Apple, retorna, em pagamento com royalties de propriedade, retorna aos Estados Unidos. Trazer essas empresas de volta aos Estados Unidos, você pode gerar alguns milhões de emprego. Por outro lado, você quebra as empresas. E se você quebra as empresas no mundo capitalista, você quebra, de alguma maneira, o país. O sucesso de um Estado nacional, o sucesso de um Estado nacional no mundo capitalista, vai com sucesso das suas empresas. Vou voltar, desculpa, a usar o exemplo da China. Em 2002, a China começou a se internacionalizar com as estatais que chamam de também as nacionais. A partir de 2003, a China solta as suas empresas privadas do processo de internacionalização. Diferente em alguns países de periferia, na qual esses países satisfazem em ser simplesmente uma plataforma de multinacional, a China tem uma estratégia de pegar as empresas nacionais, as empresas internacionais, sugar o know-how dessas empresas internacionais e voltar para o mundo. Essa é uma realidade que eu estou citando, que não é desconhecida por parte dos gestores das transnacionais. Logo, aonde eu quero chegar? Eu quero chegar no seguinte, que o discurso Donald Trump, ele libera a bizarrice do empresariado norte-americano. Inclusive, não é à toa, e aí, vocês sabem, uma das pontas aonde a Hillary Clinton perde eleitor, inclusive por parte desse branco, classe média, trabalhador, característica eleitor do Donald Trump, são os vínculos, que já até apareceram no Equilix, do bom relacionamento com a Hillary Clinton e com a Wall Street. E aí, vocês vão ter que ir juntando essas pecinhas dentro desse processo. Então, você tem uma Hillary Clinton muito antenada com o capitalismo contemporâneo, de como ele funciona, e você tem, por outro lado, um candidato que representa, digamos assim, valores políticos ultrapassados do ponto de vista histórico, do ponto de vista histórico. Então, eu entendo que o retorno, o retorno da promessa do Donald Trump, ela não se constitui como dado de realidade, porque significa negar a famosa divisão internacional do trabalho. O que é a divisão internacional do trabalho? Um movimento que começa a se constituir a partir do século XIX, aonde você tem, naquele primeiro momento, a periferia do mundo, África, Ásia, América Latina, fornecedores de produtos, recursos naturais, e o que seriam os países ricos, Europa, Estados Unidos e Japão, fornecedores de produtos industrializados. Há, digamos assim, nos últimos décadas, 20 e 30 anos, uma releitura dessa divisão internacional do trabalho, na qual a periferia, no caso, Ásia, a periferia, África, não significa simplesmente mais fornecedores de recursos naturais, pelo contrário, as plataformas produtivas foram transferidas para essa parte do mundo com menor custo de produção e a parte rica do mundo histórico tradicional, o central dessas potências, e aí inclui, obviamente, os Estados Unidos, se transformou numa base de inovação, de pesquisa, desenvolvimento, de know-how de produto e centro financeiro. E centro financeiro. Então, qual é o projeto chinês em desenvolvimento? Virar isso. Transformar Xangai numa Nova York e vai conseguir, estou ganhando para vocês, transformar numa Nova York da Ásia, questão de poucos anos aí, transformar a China numa fornecedora de know-how de aparelhos de alta tecnologia, de maior valor do agregado, movimento que já está acontecendo na medida em que a China transfere, no caso aí, máquinas, máquinas, não máquinas, mas empresas de menor valor do agregado para o Sudeste Asiático, por exemplo. Então, veja como é essa competição, todo esse processo aí. Bom, nesse sentido, então, para fechar um pouco essa fala de economia, depois começar a discutir a questão do Estado-nação, da globalização, que uma coisa está emendada à outra, o Donald Trump ele representa aí nesse sentido uma contradição com o Partido Republicano. Por quê? O Partido Republicano historicamente era um partido liberal. É muito interessante que quando você discute, quando você começa a ver a política externa brasileira, de governos de preferência, ou grande parte da história de governos brasileiros, eles preferem presidentes republicanos. Por que presidentes republicanos? Porque os presidentes republicanos do norte-americano são liberais. Consequentemente, o protecionismo, a exportação de produtos brasileiros acaba sendo deixado de lado o mais difícil. Digamos assim, dependeria com a situação com essa, muito mais o lobby de setores, agrícolas, por exemplo, no Congresso americano, para articular algum tipo de proteção, uma barreira em cada de um produto brasileiro. Mas aí está a contradição. O Donald Trump ele representa um candidato protecionista. Ele é um candidato protecionista, aí ele está indo contra a lógica histórica, histórica, não estou falando, a lógica histórica do Partido Republicano, é um pouco esse processo de deslobalização, mas ao mesmo tempo ele tem uma fala que o americano gosta, que é uma fala anti-imposto. Anti-imposto. Principalmente a partir do Reagan, do neoliberalismo por cá, há uma política que virou uma política de Estado americano, uma dimensão da carga tributária. E o mundo, vocês sabem disso, uma característica da globalização é que o mundo foi ficando cada vez mais individualista. E esse individualismo, digamos, essa desmontagem de uma social democracia histórica, que foi construída no pós-segurda da guerra mundial, nos anos 80, ela começa a ser diluída progressivamente, o discurso do anti-imposto é muito forte. E o Donald Trump, e vocês sabem disso, ele tem um passado pessoal, lá no 95, de problemas com a receita norte-americana. Mas isso, ele faz um questionamento do imposto, o imposto dos Estados Unidos, e isso, digamos assim, acaba tendo a simpatia do norte-americano. Isso que é interessante também. Então você tem, por que é interessante? Porque eu coloquei para vocês, o eleitor do Donald Trump, estou repetindo isso várias vezes porque a gente pode perder o foco, é um trabalhador que perdeu a renda nos últimos 20 anos, particularmente nos últimos 10 anos, teoricamente, é ele que precisa de imposto, porque ele precisa do Estado para fornecer uma educação de qualidade, para fornecer uma saúde de qualidade, para que ele possa competir no capitalismo, porque o capitalismo é competição efetivamente, mas é um eleitor aí que não gosta de imposto, que ele acha que é até uma certa esperdeza de ir lá a questão de contrário ao Estado. Então fica uma contradição aí, as peças elas não se fecham efetivamente. E agora eu vou comentar para o Leck que é a discussão do Estado Nacional e globalização. E aí eu vou fazer até um paralelo, digamos assim, um pouco para entender um pouco esse eleitor do Donald Trump, esse movimento de desglobalização que ele defende, que está na esteira, digamos assim, do Reino Unido também, quando ocorreu o plebiscito nesse ano. O processo do capitalismo ele é um processo intrinsecamente internacionalizador, ou seja, as estruturas cada vez mais vão afrouxando os Estados Nacionais. Nesse sentido, então, politicamente o Estado Nacional é atacado. Se você pegar, eu vou citar pensadores importantes aí, Robsbaw, talvez o maior historiador que a história viu, digamos assim, faleceu aí há alguns anos recentemente, Robsbaw, quando ele escreve em 2008, globalização, terrorismo, democracia, ele faleceu três anos depois, Robsbaw, ele praticamente faz ali o interno do Estado Nacional. Ele fala a vitória, né, desse processo de globalização, de mundialização, autores também de grande peso, como Giovanni Arrigui também, coloca justamente, né, esse processo de globalização, quebrando as estruturas de Estados Nacionais. Então, onde eu quero chegar? Grande parte da intelectualidade que nós temos, entende justamente, esse processo aí, de grande crise, de enfraquecimento do Estado Nacional. Porém, a crise de 2008, ela acirra algo que já era sentido no bolso, por parte de trabalhadores, principalmente de primeiro mundo, que esse processo de internacionalização, ele não só levou as empresas para outros países, como também trouxe facilidades de imigrantes de países pobres para conviver nesses países ricos. É evidente que nos países ricos é ali que está a renda, então você tem o latino-americano com o sul-americano, você tem o africano com o sul-americano, alguns países asiáticos, os lestes asiáticos com o sul-americano, com o sul-europeu, e assim por diante. Então você tem ali um cenário onde o processo de globalização ataca a questão do Estado Nacional. Por que eu estou indo com essa fala aqui nesse debate de hoje? Porque a fala do Donald Trump é a ideia de revigorar a ideia do Estado Nacional. Ponto. Ele traz, digamos assim, anseios políticos de bandeiras do século XX, que inclusive quando a gente vê o plericito lá do Reino Unido, que acabou chegando no resultado de saída do Reino Unido da União Europeia, são valores muito similares do valor quem é o típico britânico que votou a favor da saída do Reino Unido. É aquele operário britânico que começou a perder seu emprego lá com a Margaret Thatcher nos anos 80, parte o filho dele virou hooligan lá brigando no futebol, que indústria foi boa. Hoje, 86% do PIB de Londres é sistema financeiro, é serviço. Não existe mais esse trabalho operário. E nem vai voltar a indústria no Reino Unido. Não vai, não tem condição de voltar, porque vai quebrar. Se tentar fabricar, ela vai quebrar. Simples assim. Então você tem, há uma, importante a gente entender que em Londres especificamente ela favorava uma continuidade do Reino Unido junto ao União Europeia. O voto a favor da saída aconteceu nas áreas industriais, antigas, áreas industriais do Reino Unido. Então você tem ali um movimento, principalmente pós-2008, mas não é só ali não, não é só ali não, mas se fortalece pós-2008 de uma tendência dessa população que perdeu com a globalização. Essa população perdeu com a globalização. Essa família que está votando Donald Trump vivia, do ponto de vista financeiro, muito melhor há 20, 30 anos atrás. Muito melhor, não há dúvida. E o operário britânico vivia muito melhor anterior a esse processo de internacionalização, globalização, neoliberalismo, assim por diante. Então nesse cenário você tem esse processo para tentar frear esse processo de globalização. Daí eu começo a partir de leituras, que estou vendo dois alunos ali que a gente trabalha na disciplina, o Abrams, que a gente está lendo o Abrams. Abrams é um grande filósofo europeu, talvez o maior filósofo vivo ainda hoje aqui, e o Abrams discute muito a Constituição da União Europeia. E eu vou utilizar o Abrams para pensar o eleitor do Donald Trump. Essa é a minha leitura aqui. O Abrams é otimista com relação à União Europeia. Ele entende para a União Europeia, e tem tudo a ver essa discussão, tem tudo a ver o link aí, que eu entendo o link que eu estou fazendo. A União Europeia é o grande projeto civilizador da ideia de integração, porque para o Abrams também o Estado da nação morreu. Bom, aonde que a União Europeia está falhando, segundo o Abrams? A União Europeia está falhando porque a pauta econômica está pautando a pauta política. A discussão é o euro, só que você tem ali uma unidade monetária, mas você tem uma política fiscal onde cada Estado nacional tem uma coisa. Como é que você pode ter uma moeda com uma política fiscal diferenciada? Você não tem os mesmos serviços que são oferecidos para a Grécia, não são oferecidos na Alemanha. O processo de integração da União Europeia fica a sensação de quem é aquele francês historicamente, ou aquele britânico, ou aquele alemão de décadas que mora lá, eu vou perder meus direitos. Se eu vou perder meus direitos com o processo de integração, por que eu vou apoiar esse negócio aí de integração? E aí, uma fala importante, historicamente, as conquistas, vamos lá, vamos pegar Robert Dow agora, historicamente, século XVIII, quando nasceu o Estado Nacional, lá na Revolução Francesa, todos os homens nascem iguais, todos os homens virão ter os mesmos direitos, igualdade jurídica ou civil. Isso é uma conquista histórica tremenda, tremenda. Século XIX, conquista política, direito de voto, tremenda. Você tem até o esporte mil, grande intelectual do século XIX britânico, brigando no parlamento britânico para que o pobre votasse. Constituição da democracia, processo de construção da democracia. então, século XIX, conquista civis, século XVIII, conquista civis, século XIX, conquistas de voto, políticas, e século XX, conquistas sociais. Quem garante essas conquistas? Resposta, o Estado Nacional. O Estado Nacional me garante escola, saúde, representatividade. Eu voto no cara que vai governar. Quem tem mais poder na União Europeia? é o Conselho Europeu ou o Parlamento Europeu? É o Conselho. Quem toma as decisões? É o presidente da França ou é o povo francês? Então, a sensação, entendam, e aí a gente pode simplesmente ter uma mentalidade rápida, elitista, e aí é errado, no sentido de achar o britânico desinformado votou, o britânico desinformado votou na saída do Reino Unido. a britânico desinformado. Se ele fosse um cara antenado com a globalização, ele ia falar vamos União Europeia. Só que a gente tem em risco conquistas sociais, políticas, históricas em jogo. Se a gente pensar em termos de processo histórico, você pega a história da humanidade, é óbvio que o processo de integração, de internacionalização é avampar. Isso é óbvio, precisa estudar muito. Mas quando você se coloca, e aí é o exercício da Hannah Arendt, a Hannah Arendt entende o seguinte, para você entender, antes de julgar o outro, você tem que se colocar no lugar de outro. Por que que aquele cara está querendo votar no Donald Trump? Por que que aquele britânico desempregado, que o avô dele tinha muito mais dinheiro e tinha no meio do que ele não tem, não tem nem emprego, por que que ele é a favor da saída do Reino Unido na União Europeia? Essa que é a questão fundamental. Por quê? Porque ele está em jogo, talvez esse processo que eu estou falando, que o Águia mas apontou, não é, digamos assim, é, é, inteligível, claro, na cabeça desse trabalhador. Ele não tem, talvez, ele fala, não, eu vou votar na não saída do Reino Unido, ou eu vou votar para o Donald Trump, porque está em jogo a construção para o processo fólico de 200 anos. Provavelmente não é, provavelmente não é. mas a leitura que ele faz, o que ameaça a ele é justamente essa coisa, esse medo de perder o que historicamente a família dele garantiu. E é chocante para ele quando ele vê Estados Unidos, uma população onde tem 40 milhões de latinos, ou hispânicos, como o americano fala, isso, aproximadamente aí, isso dá uma porcentagem maior, até porque a população de negros dos Estados Unidos, muçulmanos uma quantidade cada vez maior, isso vale fazendo o paralelo para o europeu a mesma coisa, que o francês ele vê o muçulmano, ele vê o africano, ele vê o latino, 20% da Suíça é muçulmano, 20% da de Belém é muçulmano, essa Europa pura ela fica no imaginário, ela nunca existiu efetivamente, mas essa Europa que ele aprendeu a acreditar, digamos assim, ela não existe já há algumas décadas, o que deixa ele mais, digamos assim, preocupado, porque ele entende justamente que é, poxa vida, é o Estado Nacional, eu, eu, americano, fica buscando esse americano aqui, mas um americano que nem existe mais, que as próprias empresas não querem mais, que as próprias empresas não querem mais, então você tem aí uma lógica, digamos assim, que é a, isso é uma provocação para a ciência política, o que leva ao apoio ao Donald Trump, é uma candidatura bizarra, uma fala bizarra, eu acho que passa muito por essa fala que eu fiz com vocês, passa muito com essa fala que eu fiz para vocês, é um eleitor, então, antes da gente criar preconceitos, rótulos em cima do eleitor do Donald Trump e também do cara que votou não a União Europeia no Reino Unido, a gente tem que ponderar esses fatores, é uma população, uma parte da população que perde o emprego, que economicamente não ganha com a globalização, agora, a bandeira deles é uma bandeira irreal, porque é uma bandeira irreal, porque a globalização ela não vai ser freada, a globalização é um dado de realidade absolutamente irreversível, irreversível, não tem como segurar o processo de globalização, de internacionalização, não tem como, não tem como. Bom, uma última fala antes de passar para o Paulo, porque eu falei muito do Donald Trump e não falei tanto da Hillary Clinton, porque o midiático dele pega até a gente, pega até a gente, até 80% da minha fala foi o Donald Trump, também deu certo, ele falava baixo, então, vamos falar da Hillary Clinton um pouco aqui. A Hillary Clinton, ela é considerada por boa parte do eleitor norte-americano com uma continuidade de um terceiro mandato piorado do Obama. Essa é a leitura que se faz, um terceiro mandato piorado do Obama. O Obama não foi, digamos assim, o mau presidente, muito ao contrário, eu inclusive sou fã pessoal do Obama, acho que ele fez uma grande presidência frente aos problemas que ele pegou lá em 2008. Vamos a alguns números econômicos do Obama. O Obama pegou um país com aproximadamente 10% de desempregado e está empregando um país com 5% de desempregado, ou seja, diminuiu pela metade. Ele cria por ano, então, 2 milhões de empregos, no total ele criou 10 milhões de empregos nesses últimos anos aí. 10 milhões de empregos é a média anual da China, só que a China tem uma população muito maior do que a dos Estados Unidos, então dá para comparar muito, mas veja que criar 2 milhões de empregos nos Estados Unidos não é pouca coisa. A média do crescimento do PIB nos 8 anos do Obama é de 2%, o que é um crescimento não é maravilhoso, porque maravilhoso seria a média americana histórica do século XX, que é 3%, ele cresceu 2%, mas ele está entregando no último ano agora um crescimento econômico que vai ir de 2,8, 2,9, saiu esse final de semana o crescimento, então, normalmente, no último ano de campanha, as porteiras se abrem e o crescimento, ele tende a ser maior mesmo efetivamente. então ele está entregando com dados econômicos interessantes. Então, por que o medo do Obama? Por que o medo do candidato do Obama que é a Hillary Clinton? Aí que está a questão. Tem um grande economista do mundo, provavelmente é o melhor, o melhor do que eu considero o melhor do mundo, Joseph Stilets, prêmio Nobel, inclusive, e muito crítico com relação a neoliberalismo, essas coisas todas. E o Stilets, ele coloca no Fórum de Davos em 2015, o Fórum de Davos é o maior fórum econômico de mercado, aparece lideranças políticas, empresas radeais, ele coloca o seguinte, que o crescimento econômico norte-americano de 2008 até 2015, 95% foi apropriado pela grande elite americana. Por quê? Porque os Estados Unidos, a força econômica dos Estados Unidos é a criação do produto, como eu citei lá no começo da minha fala, e o sistema financeiro. Então, as desigualdades sociais, elas se ampliaram no governo Obama. E não é um problema do Obama, é um problema estrutural. É um problema estrutural. Só que o cara, ou ele, o eleitor norte-americano, ele não está preocupado com essa análise da estrutura produtiva norte-americana. Ele está preocupado no final do mês se ele olha a conta dele. Quanto que eu recebi? Como é na minha vida há 10 anos atrás e hoje? Então, esse crescimento de 2.8 não se transforma efetivamente em salário no bolso. Tudo é o do Obama, do norte-americano, característico, não sei o quê. Então, o Obama para ele não é legal. Apesar do Obama Care, que o Obama construiu. Se você pegar assim, o projeto de educação da Hillary Clinton, é um outro projeto onde busca qualificar escolas e setores sociais mais pobres. Então, a política social é consistente. Até porque ela foi pressionada pela, foi muito pouco corrida a convenção dos democratas. O Sander, o socialista, foi muito forte. Então, ela tem que trazer algumas bandeiras do socialismo ali. Senão, ela está morta. Ela não cresce politicamente. Eu estou falando que ela é socialista, pelo amor de Deus. Ela é uma pessoa que tem fortes limpos, com obstírito, assim por diante. mas ela tem uma demanda social que não aparece no Donald Trump. Enquanto que a bandeira de educação, de educação, saúde, qualquer outra área social, do Donald Trump é baseado sempre no privatismo, é a eficiência no privado, que é um pouco o discurso curricular ao Partido Republicano. E quando você discute educação do Donald Trump na fala dele, a fala dele aparece sempre a preocupação com a segurança. Então, ele acha que as universidades americanas devem permitir a utilização de armas, porque assim vai trazer... Enquanto que tem uma candidata discutindo investimento social, falando, inclusive, em aumentar o poder dos sindicatos, está na bandeira da Riva e do Rio, falando em distribuir maior parte dos dúvidos aos funcionários, está na pauta da candidatura da Hillary Clinton, tem lá um outro falando, o Donald Trump, falando que os estudantes devem utilizar armas para garantir a segurança. Então, assim, é um discurso completamente desconexo, desconexo. Então, a Hillary Clinton era considerada um terceiro mandato do Obama por grande parte da população americana, mas do ponto de vista piorado, por quê? Porque o Obama não tem, pelo menos publicamente, esses vínculos mais estentos com o Wall Street, que é o sistema financeiro norte-americano. E a Hillary Clinton ela dialoga muito bem, dialoga muito bem com esses setores aí. Então, eu acho que essa é a minha fala, essa é a minha fala, vou passar para o Paulo agora, e depois da fala do Paulo, daí a gente vai abrir para a fala de vocês para a gente conversar, para a gente dialogar. Ok? Então, Paulo, por favor. Boa tarde a todos, prazer novamente estar aqui, mais uma mesa do campo, agradecer o convite para esse tema tão quente aí, tão recente, e eu vou continuar, posso continuar? Não, não, não. Sabia que minha segunda fala ia ser falar em segunda e alterar a minha fala, mas eu vou continuar então nessa fala do professor Walter, de tentar entender um pouco o eleitor Trump e até se der um pouco o eleitor da Hiller. O professor Walter terminou falando que a Hiller será uma gestão piorada do plano e eu ainda acrescentaria mais do licista. Isso a gente vai discutir mais à frente. Bem, quando me convidaram para... Eu acho que me convidaram para essa mesa porque desde o ano passado eu vim falando em minhas aulas de teoria e na aula de teoria esse semestre que nada vai mudar na política externa norte-americana. Independentemente, substancialmente, que eu estou falando, independentemente se Hiller ou Donald Trump forem eleitos. E por que não vai mudar? Porque a política externa norte-americana não precisa de Estado. ela tem interesses e estratégias descolados da vontade dos líderes, da personalidade dos líderes. Então, o que pode acontecer é piorar. A política externa da Hiller eu acho que vai ser mais belicista. A do Trump é um caso à parte. Eu acho que tem que analisar o Trump com muito cuidado porque todas as apostas indicavam que ele não sairia vencedor das primárias republicanas. Eu acompanhei muitos analistas, o que está o mais famoso aqui, o popular, o Caio Glieder do Manhattan Connection na Lua News. A cada semana ele falava não, o Trump não vai para os primários, republicanos não vão deixar, que é isso. Tem o Ted Cruz, tem o Marco Rubio, enfim, tem outros candidatos de mais destaque, com uma personalidade mais próxima do partido republicano. e o Trump é um mistriônico, um cara que gosta de gargantear, um populista ou um fascista, dependendo aí do gosto que se tem sobre o Donald Trump. E ele foi ganhando votos. Ele derrotou o Ted Cruz, derrotou o Marco Rubio, nomes muito importantes dentro do partido republicano e venceu as primárias e agora está aí ameaçando o mandato da Hillary Clinton. Bom, por quê? O Sr. Walter deu um excelente panorama dessa questão da globalização, da perda dos empregos, perda do poder de renda do americano branco, médio, de em torno de 50%. E eu quero alargar um pouco essa análise e inserir uma questão mais sociológica. Aí sim, o que eu ia falar anteriormente. Quando me convidaram, eu fiquei com essa ideia na cabeça, com essa pergunta na cabeça. Por que alguém que meia-américa, metade dos Estados Unidos vai votar o Donald Trump? Alguém que disse que os mexicanos são estupradores, estimulam o tráfico nos Estados Unidos, que os muçulmanos não vão entrar no governo dele, enfim, alguém que cai sobre uma série de acusações misóginas, machistas, e tudo que vocês já estão cansados de saber. Mas por que que meia-américa vai votar o Trump? Então, além dessa questão que o Sr. Walter falou, eu quero inserir uma questão que pouco se fala, eu basicamente não ouvi muito na mídia, que é a questão religiosa. O Trump ele traz, ele vai polarizar a minha percepção e das leituras de defensores do Trump nos Estados Unidos, muitos deles pastores, padres até mesmo, representantes do cristianismo em geral nos Estados Unidos. O Trump vai polarizar estrategicamente os Estados Unidos. Ele vai conseguir apoio de parte do eleitorado do partido republicano extremamente conservador, tá, então o pessoal do que se parte, tem gente forte ali dos republicanos com o Trump e vai pegar massivamente esse eleitorado órfão nos Estados Unidos. Por que órfão? Porque ele não se identifica nem com as bandeiras republicanas que não dão um passo mais radical como o Trump deu e nem se identifica com os democratas mais à esquerda. E eu quero trazer outro tema também, professor. Nos Estados Unidos existe sim um debate esquerdo-direito e os democratas são vistos como esquerda. E que esquerda é essa? E aí que o Trump começa a polarizar e descobre um lixo que talvez os outros republicanos não descobriram. E aí que está também aquilo que eu chamo de cálculos políticos contraintuitivos. Ou seja, o Trump fala alguma coisa e todo mundo acha, não, agora ninguém vai voltar nele. E aí que ele ganha eleitores. O Trump trabalha com cálculos políticos constitutivos que não fazem parte dos cálculos políticos que nós estamos acostumados a achar que levam votos. E no Brasil a gente tem uma figura, não quero entrar nesse ponto, mas tem uma figura que também trabalha com isso, que é o Bolsonaro. Cálculos políticos constitutivos que aparentemente a gente acha que não vai ganhar voto, que não vai ganhar espaço, mas ganha. Então o Trump ele traz para as eleições norte-americanas esse valor cristão, ele resgata isso. E quando ele fala isso aqui eu busquei de, repito, de defensores cristãos fortes nos Estados Unidos do Donald Trump e que ou eram republicanos ou não eram enfim ativos na política. O Trump vai resgatar questões como por exemplo o muro. levantar um muro aumentar o muro que separa o México e os Estados Unidos. E aí vai lá o pastor cristão e diz mas é esse muro que separa a América do colapso. O colapso que a esquerda democrata trouxe para os Estados Unidos. Que colapso é esse? O colapso eu vou falar mesmo porque é isso que eles estão falando lá. O colapso da flexibilização do casamento tradicional o colapso da entrada fácil de imigrantes o colapso da ilegalidade do trabalho legal e o colapso que a globalização cultural vai trazer para a América. Então o Trump ele vai encarnar essa postura messiânica para o cristão radical norte-americano que nos últimos você sabe mais 70% da população norte-americana é cristã e aí se divide entre evangélicos e católicos mais perforosos o Trump então ele vai ele vai falar para esse tipo de eleitor o eleitor que se sente órfão e que agora vai se sente pelo menos identificado na figura do Donald Trump e aí eu acho professor que mesmo se o Trump ganhar as eleições e não cumprir ele não vai cumprir não vai conseguir taxar 30% porque isso não é uma ditadura ele não vai ser não é um país que que consiga colocar na presidência uma figura capaz de conseguir cumprir suas promessas populistas o Obama ou o Obamacare teve que abrir uma série de exceções para conseguir então muito do que o Trump fala ele mesmo repusca ele mesmo sabe que não vai cumprir mas ele ele mas esse eleitorado cristão em sua maioria se sente representado como Trump no no poder norte-americano E mesmo não cumprindo a promessa, ele acha que, bom, agora a gente está a salvo dessa onda mais multilateral, essa onda mais frágil que iria colapsar a América. Não é tão que o slogan do Trump é Make America Great Again, tornar a América grande novamente. Isso é uma sacada marqueteira política, é genial, isso vai despertar sentimentos nacionalistas e de orgulho em qualquer eleitor mais emotivo, no sentido nacionalista mesmo, nos Estados Unidos. E para esses líderes, eu chamo de líderes que guiam a maior parte dos eleitores que votam no Trump, a América, a América que eu estou me referindo aos Estados Unidos, claro, a América passa por uma época de cruzada, seria a quarta cruzada. A primeira cruzada foi a Revolução, a Segunda Guerra Civil, a Terceira Grande Depressão e a Segunda Guerra Mundial, e agora a quarta cruzada que separa a América, a América messiânica, a América que salva o mundo, que serve de farol para a humanidade, de uma América que vai entrar em colapso graças às ideias de esquerda e socialistas. E eu sei que o Sr. Walter frisou que a Hillary não é socialista, mas o problema do Sr. Walter é que esse eleitor do Trump vê a Hillary como socialista. Por mais que ela não seja, ela não é, mas o eleitor enxerga, e o Trump conseguiu colar, polarizar bem esse discurso. Então, o Trump vai dar para os cristãos norte-americanos uma espécie de coragem, e aí vai polarizar mesmo com os muçulmanos, vai polarizar com essas notícias terroristas que aterrorizam a mente do cristão mais fervoroso norte-americano. E essa deterioração da América, que o Trump fala, ela se deve, devido a esse, na percepção do eleitorado norte-americano, à presença de ideias progressistas durante anos e anos nos Estados Unidos. que, bom, dos dados econômicos que o Sr. Walter trouxe, eu quero acrescentar o débito norte-americano. O governo do Obama, ele salta de 10 para 20 trilhões de dólares. Então, o Obama salva os Estados Unidos da crise, mas duplica a dívida norte-americana. Para esse eleitorado um pouquinho mais destruído do Trump, os Estados Unidos estão na mão das grandes potências mundiais. Estão na mão da China. Estão na mão de bilionários muçulmanos. Ou seja, todo mundo que detém essa dívida norte-americana. Então, o Trump, ele se coloca, para esse cristão médio norte-americano, como um messias mesmo. Leituras, repito, leituras de textos de pastores norte-americanos vão associar o Trump a Moisés, a figuras bíblicas. E ele vai incorporar mesmo essa imagem. Então, se o Trump não vencer as eleições, eu falo aqui o que passa lá dentro dos Estados Unidos. Se o Trump não vencer as eleições, a religião estará ameaçada, o cristianismo estará ameaçado, a família estará ameaçada, a educação vai continuar sendo deteriorada. Uma coisa bem interessante que eu consegui pescar nesses textos sobre os pastores e padres lá que defendem o Trump é que eles estão muito indignados com a educação sobre a história dos Estados Unidos, que em certa medida culpa os Estados Unidos pelos problemas que o mundo teve depois desse lugar mundial, problemas econômicos, ingerências bélicas. Então, para esses nacionalistas, eleitores do Trump, a educação que o Partido Democrata imprime nos Estados Unidos é uma educação para os americanos se envergonharem da própria América, da história da América. Então, se construiu um discurso nos Estados Unidos bem polarizado para que o Trump representasse um messias que salvasse o eleitorado norte-americano cristão do colapso iniciado pelos progressistas, pelos democratas. A mídia também estaria toda aliada a esse projeto conspiratório de colapso da América. E o que eu estou falando aqui, pessoal, eu tenho vídeos no YouTube. Se vocês entrarem lá, tem cultos nos Estados Unidos de pastores falando isso. Então, é aí que eu encontrei basicamente a resposta de por que o Trump ganha tantos votos e há reais e há muitas chances de que ele realmente se eleja. Porque se vocês conhecem o sistema eleitoral norte-americano, lá se vota nos delegados. Então, o presidente Hillary pode ter mais votos que o Trump no geral, mas o Trump pode ganhar, porque ele teria mais delegados. Depois, se der, eu explico com mais calma essa questão. Uma frase que eu peguei de um pastor, por exemplo, nos Estados Unidos. Enquanto os cristãos rezam, a esquerda disciplina a nação. Enquanto os cristãos rezam, a esquerda disciplina a nação. É esse tipo de frase que fisga o eleitorado cristão nacionalista que está sem emprego, com uma renda baixa, não tem perspectiva para os seus filhos. E aí é muito mais conveniente achar um culpado externo. O Trump, ele está sendo comparado ao Winston Churchill, por ter salvado o ocidente do nazismo. Numa época em que ninguém acreditava no nazismo. O Trump aparece como o oposto do Jumbo. Alguém que vai salvar o ocidente do nazismo. Então, o Trump é o cara que está vendo o que ninguém está vendo. O colapso da América. Ele é comparado ao Roosevelt, ao Lincoln, a figuras históricas dos Estados Unidos. Estou falando aqui para vocês terem uma noção do que que passa na mente do eleitor do Trump e por que ele conquistou o meio da América. Ah, de outra questão também. Nos Estados Unidos o voto é voluntário, não é obrigatório. E tradicionalmente havia uma baixa de exângulos evangélicos, porque, enfim, eles não se sentiam muito integrados nas eleições. Dessa vez não. Dessa vez eles vão em massa votar os evangélicos e os cristãos mais vigorosos. E aí que o Trump apareceu também. Isso serviu para o Trump ganhar mais espaço. Bom, o Trump também é comparado com a Margaret Thatcher. Também é comparado pelas suas falas mais duras, mais rígidas. E aí, repito, aí que moram os cálculos politicamente contraintuitivos do Trump. Ele fala o que o eleitor dele quer ouvir. Ele não fala o que a imprensa quer ouvir e o que os intelectuais querem ouvir. Ele fala o que o eleitor dele, o que o americano órfão de nação, eu diria, quer ouvir. E aí ele ganha votos. Por isso que vocês estão com um bombardeio aí nos últimos dias sobre os casos de assédio sexual do Trump. E aí também investigar isso, recentemente, eu descobri que para esse eleitor que eu estou caracterizando aqui, o evangélico, o cristão, o Trump representa aquele líder que reconheceu os seus pecados, reconheceu o que fez de errado e agora está sendo impurificado, eu diria. Por quê? Porque o Trump passou por três casamentos. O primeiro casamento, ele prontou o monte. O segundo casamento, ele prontou o monte. O segundo casamento, o irmão dele, de 40, na época 40 anos, não lembra agora? Isso tudo antes de 2005, mais ou menos. O irmão dele, ele bebia, usava drogas, ele morreu. Deia falecer por isso. E aí, no terceiro casamento, com a Milânia, ele se regenera. E para o eleitor cristão, isso é uma espécie de purificação mesmo. Do líder que reconheceu os seus erros cristãos, os seus erros não bem vistos na igreja, e que agora assume realmente um papel messiânico. Por isso que todo esse bombardeio que o Trump sofreu, em vídeos de Miss Universo, candidatas falarem que foram apalpadas, que foram assediadas, enfim, não surtiu efeito também. Porque isso faz parte de uma vida do Trump passada, que não representa mais ele. E agora ele teria mudado. Por isso que não, assim, o Trump saiu em colo dessas denúncias. Então, a vida do Trump também é vista como uma espécie de superação do eleitor, desse eleitor dele, que é o que tem muito significativo para os Estados Unidos. O Trump também resgata a meritocracia. Resgata a meritocracia. E para esse eleitor mais prejudicado pela globalização, foi uma espécie de socialismo que degenerou a América. Então tem que voltar à meritocracia. Enfim, no geral, é esse tipo de eleitor que vai votar o Trump. Essa é a minha fala. Eu queria explicar um pouco por que o Trump está ganhando os votos. Ganha e por que muito ameaça a mídia e até grandes empresários. Porque se vocês forem olhar o orçamento das campanhas, todo mundo doou para Hillary Clinton. Inclusive o Trump. Sabia, não é? Ele doou 50 mil dólares para a campanha da Hillary Clinton e ela foi obrigada no casamento da filha dele. E o orçamento da companhia do Trump está em torno de, eu acho que, não lembro agora, mas é 10 vezes menos do que o da Hillary Clinton. Em torno de 10 vezes menos. Então, a elite está com a Hillary Clinton. O Wall Street está com a Hillary Clinton. Os grandes bancos estão com a Hillary Clinton. Grandes empresas multinacionais norte-americanas estão com a Hillary Clinton. Antecipou o editorial, normalmente o editorial dizendo em quem apoia, acontece poucas semanas antes, há um mês e meio basicamente, e a Hillary Clinton falou que a gente apoia a Hillary. A CNN está com a Hillary, acho que até a Fox está com a Hillary. Muitos republicanos estão com a Hillary. Então, mas como é que o Trump sobreviviu? Porque ele foi buscar um eleitor aí órfão e polarizou o debate em termos de valores. Moral e valores que estão sendo ameaçados e você, cristão e evangélico, se não votar em mim, um colapso, a América virá. Então, eu quis montar aqui, basicamente, o eleitor tradicional do Trump. E eu conheço eleitores no Brasil do Trump, que vão votar pela internet, e é basicamente isso. Make America Great Again. É esse romantismo nacionalista que vocês encontram muito bem lá nos escritos do Kissinger, quando ele traz ali as ideias do Wilson e de Roosevelt guiando a América. A América como farol da humanidade, a América que garante a segurança do mundo, e agora o mundo está em colapso, a América não garante a segurança do mundo, não garante a segurança dela, e surge Donald Trump para salvá-la. Se votarem dele. É isso que os pastores estão colocando nos Estados Unidos. Se votarem dele. Então, isso funciona muito bem. Bom, o eleitor da Hillary é o eleitor mais progressista mesmo. Eu acho que não há tanto mistério. São os estudantes, são... Claro, na área do Trump a gente tem, nós temos negros, nós temos hispânicos, mas em sua maioria eles são eleitores da Hillary. Estudantes, professores, classe média alta. Então, essa parte compõe o eleitorado da Hillary. Muita gente bem progressista mesmo do Brandon Sanders vai emigrar para a Hillary. Então, o Trump é ama e odeia. Então, mais por incrível que pareça, ele ganha os votos que ganha. Bom, então, esse basicamente é o perfil do eleitor dos dois candidatos. E eu queria, na segunda parte da minha fala, abordar a questão da política externa. E retomo o que eu falei no início. Substancialmente, nada vai mudar em relação à política externa norte-americana. Por quê? E aí eu estou me ancorando onde? Estou me ancorando nos níveis de análise de política externa. A política externa norte-americana de Estado, ela acompanha, os Estados Unidos faz intervenções bélicas em outros estados, independentemente do governo. Então, o Clinton fez intervenções, o Bush fez intervenções, o Obama fez intervenções e o próximo, eu aposto que o meu salário precisa, que vai fazer também. Independente de quem seja. Volta mais, né? Volta mais, né? Não, eu fico sem nada, porque aí tem um pouco, se eu apostar mais, você perdeu um préstimo. Bom, aí aí muito se fala sobre a Hillary. Vamos começar pela Hillary. A Hillary, ela é mais belicista que o Obama. A Hillary foi secretária de Estado e ela aprovou o retorno dos Estados Unidos ao Iáquia, para combater o Estado de Senhora. Ela aprovou a intervenção na Líbia, ela estava por trás. E a última que se descobriu é que a Hillary, ela tem, e o Wikileaks que fez isso, com a ajuda do Putin, aliás. A Hillary, ela tinha intenções, tem intenções se for presidente, pelo menos isso foi um discurso, como você comentar agora, de criar uma zona de exclusão aérea na Síria. Zona de exclusão aérea na Síria implica aviões norte-americanos não deixarem aviões russos sobrevoar o espaço aéreo Sírio, nem aviões do Bashar al-Assad. A gente tem um problema que isso iria dar. E isso preocupou, inclusive, os soldados norte-americanos, porque eles não querem um conflito com a Rússia e com a Síria. O governo Obama, também com o dedo da Hillary, redirecionou a sua ação de segurança para o mar meio-geral da China. Para não deixar a China criar a LIS e tornar efetivamente uma hegemonia regional. Então, o mar meio-geral da China está todo militarizado e a situação ali, ela é sensível. Eu acho que um terço do petróleo do mundo passa por ali, o senhor Volta, talvez, possa falar com mais propriedade que eu. Mas isso tudo no governo Obama. Então, o saldo do governo Obama, em termos de política externa e de segurança, ele envergonha o normal da paz que ele recebeu. Isso é algo que eu quero ficar para vocês. Ele teve um governo democrata muito belicista. O que não... E aqui eu estou colocando o problema. Não, estou falando da época de política externa de Estado. Política externa de Estado não se altera. O que que o Obama fez ao governo Obama? Está tentando reatar os laços com Cuba. Qual a importância de Cuba, do ponto de vista geopolítico, hoje? É praticamente nulo. Então, quando não é mais importante, vai lá e reata. Então, de todas as grandes promessas que o Obama fez em política externa, que ele mais conseguiu se aproximar foi a questão de Cuba. Prometeu sair do Iraque e conseguir sair do Iraque. Mas aí saíram os Estados Unidos que tomam conta. Tem até uma... Não sei se vocês sabem, mas no governo Bill Clinton a gente teve a formação do talibã. Bill Clinton, o democrata. No governo Bush é o O-Qaeda, no governo Obama é o Estado Islâmico. Então, de oito ou oito anos parece que um governo produz aí uma organização terrorista no Oriente Médio. Mas se for estudar... Ah, eu queria falar essa parte do Trump. Se for estudar, a gente vai ver que tem dedo norte-americano em cada formação dessas organizações. O Bin Laden foi patrocinado pelos Estados Unidos. O Estado Islâmico tem bastante recurso deixado pelo Estado Islâmico no Iraque, no exército iraquiano que o Estado Islâmico tomou conta, e nos regados da Síria que o Estado Islâmico também dominou. Então, quando o Trump fala, ah, o Obama criou o Estado Islâmico. Claro que o Obama não criou o Estado Islâmico. Mas sim, os Estados Unidos foram responsáveis pela criação e avanço do Estado Islâmico. Só que para o eleitor do Trump, é isso mesmo. O Obama criou o Estado Islâmico. É isso que interessa. Bom, então, se a Hillary ganhar, eu acredito que a atuação norte-americana no Oriente Médio vai ficar ainda mais assertiva. A situação ali está bem complicada, isso é coisa que eu falo também, quero me alongar. E vai continuar um possível embate com a China no mar regional. E a grande incógnita é a Rússia. É a Rússia do Putin. Também, no governo Obama, a gente continua percebendo uma espécie de cerceamento da Rússia no leste asiático. E a entrada da Ucrânia na União Europeia faz parte disso. E o golpe na Turquia também faz parte disso. A gente tem que enxergar os dedos norte-americanos no mundo, independentemente do governo que está no poder. Então, esse é o meu ponto aqui. Se a gente tem política de Estado, política de Estado não atende a interesses de personalidades, se é Hillary ou se é Trump, atende a interesses de Estado. E, por fim, o Trump, aí eu assumo, assim, o Trump, ele, aparentemente, para mim, pelo que eu percebi, ele é um incógnito em política externa, na área de política internacional, na área econômica. Na área de política internacional, ele é um pouco mais incógnito, se ele seria mais ou menos medicista. Mas, repito, não vai tirar os Estados Unidos da Síria do dia para a noite, não vai retirar os mísseis do leste asiático, não vai tirar os Estados Unidos do margem da China, vai continuar vigilante em relação à América do Sul, não deixando governos de esquerda, populistas, surgirem aqui e, se surgirem, vão ser pressionados. Mas o Trump, aparentemente, para mim, é uma incógnita. A única pista que eu tenho é que eu acho que o Putin apoia o Trump. Eu acho que o Putin gostaria que o Trump ganhasse, por uma questão de rixa aí, como os democratas fizeram, nesses oito anos. E, talvez, até os chineses, professor, em termos de segurança. O senhor pode, hoje, se eu estiver errado. Eu acho que os chineses também não gostaram nada da política externa, dos democratas, aí nesses oito anos. Então, a minha fala, ela caminha mais nesse sentido. O Hillary Trump é cristão evangélico, nacionalista, e gosta do que o Trump fala, nós gostemos ou não. E, independentemente de que ganhar Hillary ou Trump, a política externa será a mesma. Vocês viram o que o Trump e a Hillary falaram sobre o Brasil? Viram? Não viram, porque não falaram nada. Então, é isso aí, basicamente, essa é a minha fala. Obrigado. Bom, queria colocar mais uma questão aqui, uma provocação, que você falou da China, aproveitando que ele está quente. A questão da China, para quem interessa mais aos chineses, o resultado da eleição. Quando a Hillary Clinton foi, eu defendi meu doutorado ano passado, e nesse período aí de quatro anos, eu li praticamente todos os dias o jornal chinês. Então, eu li mais jornal chinês, verdade, do que jornal americano, do que jornal brasileiro. Está minha amiga? E, sem se morrido. E, ali, quando ela foi secretária de Estado, no primeiro mandato do Obama, os chineses, ela tinha uma postura mais forte, mais, não vou dizer agressiva, mas defensora de uma maior militarização do mar da China, do que governos anteriores. Os chineses, assim, quando você pega a fala dos chineses, quando foi o governo Bush, era uma relação muito boa de China e Estados Unidos. Na época, o Pauline Power, por exemplo, comandava as forças militares, ações do Oriente Médio. Era uma relação extremamente harmônica. Os chineses têm problema com o terrorismo. Então, você tem uma região do noroeste chinês chamada Xinjiang, com 150 milhões de chineses, 150 milhões de chineses muçulmanos. A China tem 150 milhões de chineses muçulmanos em Xinjiang, que cometem também terrorismo. Então, naquela luta cruzada do Bush, do Bush filho lá dos anos pós-2000, de combate ao terrorismo internacional, a China fez parte, tomou informações para os Estados Unidos, o receio de que grupos terroristas da Ásia Central chegassem justamente ali em Xinjiang. Então, há um histórico, digamos assim, de um certo pé atrás da China com relação à posição mais assertiva ou mais estratégica, não sei, da Hillary Clinton com relação ao mar do sul da China, que é onde é o Caribe Chinês. Vamos chamar assim. O mar do sul da China é o Caribe Chinês. Por que eu estou falando dessa analogia com o Caribe Chinês? O início da expansão norte-americana para o mundo foi a conquista do Caribe, lá por volta de 1900. E a expansão chinesa, aonde eles não abrem mão de um grau de influência, é o mar do sul da China, que passa ali no sudeste chinês. Não abrem mão. Não abrem mão mesmo. Não adianta vir aos Estados Unidos, Marte, Plutão, falar que aquilo ali não tem influência chinesa. Aquilo tem influência chinesa? Sim. E o interessante é que o mundo fica assustado com o crescimento chinês, até o americano fica assustado. Hoje, a China representa apenas 18, 17% do PIB mundial. Há 200 anos atrás, a China era 35%. Com 70 anos de revolução industrial, a China era 35% do PIB mundial. E aí, no auge da conquista imperialista constrital na China, isso caiu para 5, 6, 7. Deve ser recuperado agora, 17. Por isso que é errado falar ascensão chinesa. A gente pode falar de um ressurgimento chinês. A cada 5 pessoas no mundo, uma é chinês, no mínimo. Porque a população chinesa é a maior do mundo, disparada. Então, é natural essa grandeza da China. E a gente tem que acostumar com isso. Essa grandeza da China. É meio chocante para a gente, aqui no Ocidente. Mas, por outro lado, nessa fala inicial com o Pisco, o interesse da China pode estar mais vinculado a uma vitória da Hitler, a gente não pode esquecer que a China é um país em construção de potência. Ela é uma potência política global, mas ela não tem, ela não consegue ainda competir com a força econômica das empresas norte-americanas. Ela precisa dos Estados Unidos. Ela precisa das empresas multinacionais norte-americanas produzindo lá. Ela precisa do mercado consumidor norte-americano. Então, por exemplo, em 2008, quando aconteceu a crise, 24% dos produtos consumidos da China no mundo eram dos Estados Unidos. aí houve a queda do consumo devido à crise, aí a China entendeu que ela tinha que pensar em outros mercados. O que ela fez? Ela ampliou acordos comerciais no Sudeste Asiático, na Ásia como um todo, e aí ela diminuiu em 2014 e de 25% para 17%. Então, hoje, 17% da venda de produtos de utiliza para o mundo vai para os Estados Unidos. Mais do que a dependência do mercado interno de consumo norte-americano é justamente, é essa, digamos assim, essa mecânica complementar produtiva aonde, volto a dizer, as empresas norte-americanas produziam a China. E com esse discurso isolacionista do Donald Trump, protecionista do Donald Trump, isso dificulta a relação da China com as empresas norte-americanas. De forma muito dura para a China. E a China, volto a dizer, ela precisa do Ocidente. A China precisa da cooperação. Você pega a política externa chinesa, ela está sempre falando em cooperação, harmonia, conflito para ela, mas nem sonho. 80%, 90% dos investimentos militares que a China faz não é ataque, é defesa. De armas que ela compra é sempre defesa, 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 porque ela não está preparada, mas nem sonho e nem quer, volto a dizer, para enfrentar os Estados Unidos. A sabedoria chinesa é a arte da guerra, vocês conhecem a gente falar. Qual é o princípio oriental? Há uma diferença e isso foi crucial para entender a China ali. Se eu for, eu vou botar os Estados Unidos, não estou falando é para eu botar os Estados Unidos, não é que eu preciso pensar a China para pensar os Estados Unidos. Eu sou quase pensando como um chinês. Então, o que acontece? Quando eu tentava entender o movimento chinês via Ocidente, eu não entendia. Aí eu tenho a pretensão um pouco mais de entender quando eu comecei a pensar com intelectuais chineses, filósofos chineses. Um chinês, que aí está na arte da guerra, um chinês, ele somente tem um movimento de confronto quando ele tiver absolutamente certeza que ele tem condição de enfrentar o outro. E a China tem absolutamente consciência que é um dado de realidade, que ela não tem condição nenhuma de enfrentar o poderio militar norte-americano. Hoje, o investimento militar chinês é quatro vezes menor que os Estados Unidos. Então, assim, panorama de um conflito dos Estados Unidos e China, mas não está no horizonte chinês. Porque, como eu falei, lá no começo, está muito longe a perspectiva de uma China colar com os Estados Unidos do ponto de vista militar. E mais, o dobro do PIB nos Estados Unidos não significa um país mais forte, necessariamente, que Estados Unidos e assim por diante. E o Donald Trump, voltando à eleição, o Donald Trump é um problema seríssimo do ponto de vista econômico. Porque a China tem que ter um crescimento econômico de 6% a 7% ao ano para não ter revolta interna. A China precisa gerar 10 milhões de emprego por ano para não ter revolta interna. E quem contribui para o crescimento chinês muito é a economia norte-americana. Então, o isolacionismo norte-americano seria um verdadeiro desastre para a China. Então, assim, o candidato perfeito não tem para a China. Não tem para a China. Mas, assim, eu diria que, eu não acredito como o Paulo falou, concordo com ele, que uma eventual vitória de Donald Trump vai levar a um isolacionismo efetivo por parte da China, por parte dos Estados Unidos, de questionamento. Ele vai questionar, sim, já está questionando as estruturas, mas com uma alteração de vota muito forte da estratégia, da política estadual norte-americana. Porém, um pouco de conflito que a eventual vitória dele vai provocar, vai provocar, sim, digamos assim, problemas para a economia, para a funcionalidade da economia chinesa. Então, de um ponto de vista, assim, conjuntural e econômico, a Hillary Clinton é mais interessante para a China. Do ponto de vista estrutural, militar, a Hillary Clinton é infinitamente mais preparada para ser presidente dos Estados Unidos do que eu estou mostrando. Mas, infinitamente, em todos os aspectos. Não dá para comparar. A Hillary Clinton é uma pessoa muito mais preparada do que eu estou mostrando. para o mundo não vai ser positiva a vitória do Donald Trump. Não vai ser positiva para ninguém. Nem para o americano, nem para o chinês, nem para o brasileiro. Então, a vitória da Hillary Clinton não é maravilhosa, é longe disso, mas é o que nós temos. Ela tem uma palavra, é claro que é uma frase de propaganda dela, mas é uma fala que muita gente entende que é correta do ponto de vista exagerado, assim como ele fala estou recuperando a América, a fala dela, sim, a diferença entre o colapso e o Donald Trump, a diferença entre o colapso e o Donald Trump e a diferença entre... para não chegar ao colapso e o blá 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 blá, só tem uma barreira na América, eu. É claro que ela exagerou, é uma propaganda política, ela representa evitar o colapso. Um colapso, inclusive, eu tinha até escrito aqui que eu gostaria de comentar com você, porque o Donald Trump, ele é tão despreparado historicamente com a história dos Estados Unidos que todo o país que é uma potência, os Estados Unidos é uma potência hegemônica, ainda, embora por crise, mas ainda é, todo o país, o que é hegemonia? A gente repega a Gramsci, né? Grande intelectual dos anos 30, do século passado. Hegemonia significa não a ideia de sobreposição de interesse por meio da força, mas hegemonia significa você transferir ao outro os seus valores enquanto moral, enquanto ética e seu interesse e o outro entender isso como interesse geral. Você joga o seu interesse e o outro joga junto é interesse geral, vamos jogando junto. Aonde está o discurso hegemônico norte-americano? Aonde que está do ponto de vista construído historicamente, do ponto de vista ética moral, é a liberdade, é a democracia? Por mais que tenha, digamos assim, arranhões históricos na administração norte-americana, o fluxo dos anos 2000 e tudo isso, mas, se você pegar comparativamente hegemonias, a hegemonia norte-americana ela foi infinitamente mais democrática do que a hegemonia britânica, por exemplo, pela pautada no dar início social, racismo e tudo mais. A hegemonia norte-americana ela é baseia sempre no discurso, sem todo o discurso que é um ponto de gratilidade, mas é pautada em cima de valores democráticos. E quanto vem um candidato que traz, vou notar aqui, valores xenofóbicos e nacionalistas, que nega as instituições supranacionais, que os Estados Unidos foi o principal ator na construção de Bretton Woods, na Segunda Guerra Mundial, toda a Segunda Guerra de ONU, ele discute a ONU, ele discute a OTAN, do ponto de vista militar, ele discute o NAFTA, o que é isso? É uma potência que é a potência hegemônica, eu não quero discutir com uma instituição supranacional que não se sustenta. Então, assim, o Donald Trump, ele é um revés de política externa terrível dos Estados Unidos, porque ele quebra valores que aceitam o respeito aos Estados Unidos. Pode fazer qualquer crítica aos Estados Unidos, mas historicamente, historicamente, é um país, digamos assim, que esteve mais aberto a estrangeiros no mundo, historicamente, é aos Estados Unidos. A França não quer ter hegemonia, a França é o país mais aberto, mas você pega os Estados Unidos, a quantidade de latinos lá é enorme, inclusive meu filho, que estuda lá na Universidade Americana, você pega a participação de negros conquistas importantes que aconteciam ali, eles têm um presidente negro, eles têm uma mulher candidata a presidente, isso é avanço democrático. isso é avanço democrático. Então a gente não pode perder de vista, o Donald Trump eu diria que é uma infelicidade histórica pelo que a gente está vivendo aí. Então eu não torço para ele, não. Torço para ele. Torcer com o que que ontem foi lido? Eu torço para o São Paulo. Torço para o Paulo, eu tenho esse problema. todo mundo tem a sua alienação. Todo mundo tem a sua homenagem de alienação. Eu não sei dividir o que você gostaria agora que a gente abrisse igual ao roteiro. Só tenho uma clara complementação. eu sou muito cética em relação à análise de discurso pelo que os presidentes, pelo que os candidatos, os dois lados do campo falam. Eu acho que o discurso do Trump realmente se ele for cumprir exatamente o que ele diz que tudo o que ele fala vai ser um desastre. Porque a OTAN é o que mantém a Europa aliada dos Estados Unidos. Então, acabar com a OTAN é acelerar um processo de vácuos de poder que aí sim a situação da segurança internacional ficar ainda mais instável. Mas eu acho que muito do que o Trump fala, que a Hillary fala também, é mais pro eleitor interno. Dito de outra forma, eles não vão cumprir o que eles estão falando. O Maquiavel falava isso, que uma vez que o objetivo de um político for alcançado, o que ele prometeu antes, ele não precisa cumprir. Se um político faz uma promessa para alcançar algo e ele alcança, ele não precisa cumprir mais aquela promessa. Então, eu vejo que isso vale para a Hillary e para o Trump. O Obama foi a mesma coisa. Então, isso é algo padrão. Eu sou um pouco cético em relação às insanidades do Trump, porque são tão insanas que eu acho que ele deve saber que ele tem uma margem que é para o eleitor que é para o eleitor dele. Até porque ele é, claro que ele tem problemas financeiros, mas ele tem negócios no mundo inteiro. Ele tem, na China ele tem negócios, ele tem negócios no mundo inteiro. Então, eu acho que burro ele não é. Burro ele não é. mas apesar disso, eu concordo. Eu acho que politicamente a Hillary vem de quadros mais conscientes sobre a importância norte-americana em termos históricos, o que eu acho que o Trump não tem. E, para além disso, queria voltar no eleitor do Trump. quando o PT governou o país, ele não governou como as esquerdas gostariam, a esquerda mais radical. Não governou. Mas, era melhor o PT no poder do que a direita. Então, a esquerda, ela aceitava o fato de não ter no limite revolução do proletariado nem taxação de grandes fortunas. Enfim, ela aceitava o PT pela... porque ela se sentia representada ali pela primeira vez. Eu acho que é um pouco isso que talvez se o Trump ganhar, vai guiar ele na presidência. Ele não vai cumprir as insanidades que ele fala, ainda bem, mas o eleitorado vai continuar sendo sentindo representado, mesmo com todas as dificuldades que a globalização traz, que eu acho que também não vai romper. Acho que serão essas minhas falas. tem que dizer. Essa aí é uma pergunta para a gente fazer. A Coreia do Sul tem que ter mais militares norte-americanas na Coreia do Sul. Vai ter que pagar tudo o serviço. Tem mais militares norte-americanas na Alemanha, na Itália, na resquice da Segunda Guerra Mundial. Aí a dificuldade para falar dele, em termos de realidade, é que a presença dessas bases militares norte-americanas no mundo, por exemplo, faz parte dessa grande questão de poder que os Estados Unidos efetivamente exerce. Então, por mais que ele tenha um discurso isolacionista, você tem uma estrutura de poder nacional, do Estado americano e também internacional, que não permite ele retirar os Estados Unidos dentro desse cenário internacional. então eu acho que, mas a mensagem dele fica, essa mensagem mesmo, eu acredito que ele vai perder a lição, mas ele já fez um estrago, o estrago está feito. Então, a questão que a gente tem que pensar, o que vai acontecer daqui a quatro anos? Será que esse tipo de perfil, não é necessariamente, mas será que esse tipo de perfil nacionalista, xenofóbico, vai ter eco dentro de uma emissão norte-americana? Ou será que foi um momento histórico que passou, que passou, simplesmente passou? Então, é uma pergunta que a gente só vai saber responder daqui a quatro anos. Mas eu entendo que, como os Estados Unidos que é mais de poder, como de política externa, muito bem aceitada, consolidada e tudo mais, não vai ser quatro anos do Donald Trump que vai enraquecer os Estados Unidos, muito pouco tempo, que faz uma análise de maior duração. Mas, de qualquer forma, ele já, de alguma maneira, criou o problema, criou o problema, no sentido para a manutenção de poder para os Estados Unidos. Eu vejo o mundo, digamos assim, é fato que há uma crise genômica, isso, vários autores colocam isso, não tem como você descartar esse cenário. E é fato também a ascensão de países emergentes. Por outro lado, também, dentro desse, a 2008, foi um verdadeiro furacão. Digamos assim, você tinha já após 2000, a ascensão de países emergentes, nasce brilhas, e tudo mais, e aí chegou, até mais ou menos como você está num tabuleiro de jogo, chega alguém e balança as peças. E aí, naquele momento que balançou as peças, é o momento em que os Estados estão, de uma maneira melhor, estruturado, conseguindo ganhar a corrida, digamos assim, de poder no cenário internacional. A China demonstra a extrema habilidade nesse sentido para adquirir poder. O Brasil nem tanto. Se você pegar o que era o Brasil em 2010 e olhar o que é o Brasil hoje, a gente montou várias casinhas. A gente pode esquecer que era o Brasil que chegou a discutir a questão palestina lá, discutir o acordo de paz do Irã, o Brasil teve a inserção no continente africano, o Brasil chegou no momento de rivalizar com a China a presença dentro do continente africano. O Brasil demonstrava descontentamento na inserção da África do Sul no BRIC. Porque eu entendia como é que é a África do Sul, a África do Sul, Então, o que que acontece? E simplesmente a China meio que atropela. Então, o mundo, essa ideia de cooperação sul-sul tem que ser muito relativizada. Dentro da cooperação sul-sul, eu estou pegando um pedaço a mais aí da sua fala. a cooperação sul-sul, essa horizontalidade de política externa pode virar um idealismo. O governo idealismo. Aí eu estou fazendo uma leitura mais realista da coisa. Nesse sentido, dentro da cooperação sul-sul, existe hierarquia de poder. E a China hoje, ela é o monstro. É o monstro do ponto de vista econômico, de força política. o mundo depende da China. Assim como o mundo depende dos Estados Unidos. Uma crise na China, uma crise dos Estados Unidos, provoca uma erupção absurda do ponto de vista econômico. O mundo depende do Brasil porque está enredado, mas assim, não se compara. Então, aonde eu quero chegar? Eu quero chegar que o mundo já está desenhado no século XXI. Não vai ser uma administração desastrosa de um emissor presidente americano que vai descolar desse cenário. Ou seja, qual é o cenário que estão enxergando? Uma tendência dos Estados Unidos aqui, com o problema de manutenção de hegemonia que eles têm, uma China crescendo de forma assim, brutal, e chegando um pouco mais atrás, uma União Europeia liderada pela Alemanha. Mas a Alemanha, aí é uma posição pessoal de análise, não é? Análise de dados. A Alemanha, ela não tem força política, política, econômica, de disputar o mesmo espaço que a China está ocupando. A Alemanha tem 18 vezes menos população que a China. Em tudo, tudo a China é maior que a Alemanha. Então, o que acontece? Você vê, então, não adianta uma maior fragilidade do governo americano abrir espaço para o Brasil, no México, para a Índia, o cenário, o que eu ouvi quando balançou ali o tabuleiro, aí foi a hora da onça beber água. Quem vem mesmo? Quem vai mandar nesse negócio aqui? O mundo hoje quase está se construindo como o G2. Está a ser mais acertinho. Veja aqui, a discussão ambiental. Discussão ambiental. Discussão ambiental, aí teve a G21 agora em Paris, em dezembro. Será que deu certo? Será que deu certo? Deu certo? Existe um otimismo, mas sabe como é que essas conclusões ambientais do descrédito muito grande, infelizmente. E aí, de repente, há dois meses atrás, veio o Xi Jinping dar a mão pro Obama e falou assim, assinamos um compromisso de descarbonização, porque os dois países representam quase 45% da emissão de carbono do planeta. Do planeta. Então, é um negócio brutal. É um negócio assim, absolutamente brutal. Então, assim, o que nos resta enquanto brasileiro? O que nos resta enquanto brasileiro é entender essa dinâmica de que o mundo caminha para os G2. O que você tem que fazer à atração dos lados? Evidentemente, não. Você tem que justamente barganhar. Você tem que negociar com a China, negociar com os Estados Unidos, negociar com a União Europeia, mas o Brasil, que é um país frágil, a gente não tem que encontrar em um dos lados. Não faz sentido. Não faz sentido. Tem que dialogar democraticamente com as oportunidades que surgem. Quando surgem. Mas, assim, eu não vejo, assim, essa fragilidade da sua pergunta. Ah, nossa, chance, essa porta que você enxergou foi a porta da primeira década do século XXI. E aí, quando o americano mergulou no Oriente Médio de forma errada, né, de política, muito forte, né, e aí abriu espaço para a China. Só para comparar, no ano 2000, em 1989, para vocês lá, em 1989, o Brasil acertou um acordo de cooperação científica de satélite, satélite, China e Estados Unidos. 50% da exportação do Brasil baseia com a China era de produto manuflado e vice-versa, quer dizer. Ou seja, não existia diferença tecnológica no ano 2000 entre o Brasil e China. hoje, a China está fazendo agora entrevista para ver quem vai mandar para Marte em 2035 em 2037. Já tem 1.800 inscritos. Só tem passagem de índio, inclusive. Não sei se não, isso é verdade, também que vocês não viram. Então, o que acontece? Percebe? Ela desnobou. O mundo já é outro. O mundo já é outro. Paulo, tem uma diferença clara, o político externo de governo e o político externo de Estado. O político externo de governo, quando mudam os governos, mudam o político externo. Você citou os BRICS, né? Os BRICS tinham uma percepção para o Brasil do governo do PT e agora tem outra percepção do governo do PT. do governo do PT. Inclusive, o Temer não foi acebido pelo Putin, não tinha o lápis. Não foi. Não foi acebido. Então, a percepção do Brasil em relação aos BRICS, ela vai valer agora de governo para governo. Aí eu volto aos Estados Unidos. São os Estados Unidos a política externa é de Estado. percepção da atuação norte-americana e dos interesses norte-americanos do mundo não estão presas a democracia norte-americana ou a risa da Trump. Elas fazem parte de uma história já consagrada de manutenção do poder norte-americano. Manutenção e ampliação do poder norte-americano. Então, assim, o Trump, ele tem um discurso incoerente. O Trump tem um discurso que se choca com outros discursos dele. Ao mesmo tempo que ele fala que é nacionalista, ele tem discursos que vão aumentar o potencialismo, enfim, que a OTAN, tem que questionar a OTAN, questionar a ONU. Ao mesmo tempo que ele fala isso, ele tem discursos falando que a prioridade do político externo será a segurança dos Estados Unidos. E que, se for possível, ele coloca trocas militares para fazer guerra. Ele tem esse discurso duro, esse discurso incoerente. E eu acho que isso é para ele vencer. Não é porque ele quer fazer, é para ele vencer. existir uma ética, uma moral, um discurso para o propósito das eleições e depois ele existe outro que foi eleito. Quer destacar algo também que eu não falei, o Lobby Israel nos Estados Unidos. O Lobby Israel sobre isso é muito forte. Tem um livro do Merchard e do Waltz, que eu recomendo para vocês. Lobby Israel nos Estados Unidos. É muito forte. Vocês não têm noção de como os judeus estão ativamente participando dessa campanha. E o 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 consegue apoio por parte de alguns políticos de reverência para o Trump. Israel não gostou nada do governo Obama. Israel não queria o acordo do o governo com ele. Caraca, a Saudita não gostou nada também do governo agora. Eles queriam intermissão do governo e o que o máximo chegaram foi um assassinar e alguns cientistas. Então, os aliados norte-americanos do ente médio desaprovam o o banco. E eu não vi nada em relação a Israel, não vi uma declaração oficial de Israel em relação a eleição. Ora, numa época em que todo mundo está se posicionando contra o Trump, se tem alguém quieto, desconfie que ele pode estar apoiando o Trump. Então, eu reforço o que o senhor Walter falou. Eu acho que a estrutura de o que o senhor não é muito forte. O Trump não vai conseguir executar o que ele promete e eu duvido que ele queira executar o que ele promete. Eu acho que é mais para polarizar a eleição e melhor. Eu faço essa leitura. O Trump fala o que fala para as eleições. E não... O Obama falou um monte de coisa que não é possível cumprir. Não é possível. Eu acho que o foco... Eu analiso o discurso atuais tanto da Riva quanto do Trump com o foco nas eleições. O que eu falei da Riva, de que ela queria uma zona de exclusão a ele na Síria, foi numa palestra fechada que ela deu para pessoas restritas e o Ike Licks vazou. Então, isso é importante. Ike Licks vazou lá um interesse da Riva usando a exclusão da aérea da Síria. Isso sim teria conflito de um peralto, teria conflitações graves. Mas mesmo assim, eu acho que ela não conseguiria fazê-lo. E outra questão também, o Trump ele é descaradamente politicamente incorreto. E isso chama... E essa firmeza do que fala atrai o eleitor mais radical. e ele falou antes da intervenção na Líbia, ele falou o seguinte, se a gente for lá para pegar o petróleo, ok, se não não me interessa. E não é. Não é assim o que a gente termina aqui americano. Não é assim o Iraque agora, estão na Síria, não deixar a Rússia e o Irã se acorçarem, ganhar a influência do Oriente Médio. Então, eu acho que a gente tem que olhar para o policial americano com cuidado. O senhor está falando muitas das coisas do povo interno e a Hillary não vai conseguir fazer uma explosão aérea na Síria porque isso implicaria a possibilidade imediata de um conflito com a Rússia. Em teoria das Rícias a gente tem que analisar a questão de dissuasão e de capacidade ofensiva. Muitos dos movimentos que a gente vê hoje no mundo das grandes potências, Rússia com suas ilhas artificiais militarizadas no mar regional da China, movimentos também submarinos e tropas militares norte-americanas no mar regional da China. O Putin e alguns seus campassados o Satan 2 um míssil nuclear capaz de tirar evacuar tirar do mapa qualquer estado norte-americano tudo isso são sinais de, na minha percepção de quem a sua teoria é de sinais de disfazão dos estados. Eles estão dando sinais para desencorajar os outros estados para a guerra. Sinais de disfazão. A China como investe também é isso. Não quer a guerra. mas se iniciar ela vai ter consequências. Então você desestimula o outro lado a guerrear responde escancarando as consequências desastrosas da guerra doando racionalmente qualquer objetivo de guerra. Então eu acho que isso fica sendo bem realista defensivo. As grandes potências bem militarizadas e expondo esse ponderio elas acabam gerando sempre uma estabilidade desse sistema. Um pouco parecido com a lógica da guerra que não é uma qualidade exclusiva da guerra que tem outras épocas também. Então assim fechando a tua pergunta eu acho que os Estados Unidos não vai comer mosca. O núcleo o Senado americano tem um jurelito formoso e o Trump se chegava ele tem que rezar cartilho. Agora só noito um pouquinho se pode que estão na raça violente. Os países asiáticos o mundo de maneira geral que possui bases norte-americanas eles estão olhando com preocupação e atenção nesse movimento na política americana de querer cobrar a presença de soldados americanos nesse país. O Japão isso não vai cobrar. Então o que acontece o Japão sabe que não vai cobrar porém o Japão teme que os Estados Unidos estão no movimento inicial a partir da fala do Trump de um certo distanciamento de proteção a esses países. Tanto que a fala hoje do governo japonês é o que? É reativar o programa nuclear do ponto de vista militar. O Japão está revendo a Constituição classífica de 1945 porque o Estado japonês vendo bem previsto a questão da militarização da China o Estado japonês assistindo a militarização crescente da China já está questionando até quando que o americano vai sustentar a gente aqui. Sustentar do ponto de vista de manter o escudo porque hoje a China sabe se mexer no Japão está brigando com os Estados Unidos. mas e aqui 30 anos? Será que o americano vai estar afim ainda de que ele manter esse cinturão militar norte-americano ali no passivo? O Japão vai ter que ter uma autonomia militar digamos assim desse tipo. Então há um cenário estomano tem que pensar além da vitória do Trump nessas eleições. Você tem que pensar justamente assim que sinais que o governo que sinais que a política americana está apontando que não é bom são sinais negativos dos Estados Unidos. O isolacionismo essa questão de política externa de querer cobrar pela presença de militares em base não é tão nem vai conseguir fazer isso mas somente a fala dele já provoca uma instabilidade de questionar o OTAN por exemplo semana passada terça-feira o governo espanhol fez um acordo com o Putin para que uma fragata militar russa abastecesse a Espanha a Espanha faz parte da OTAN uma fragata militar russa abasteceu ah pelo dinheiro igual eu vi um comentarista falando não é né só pelo dinheiro quanto que ele pagou? 300 mil dólares você acha que o governo espanhol está preocupado com 300 mil dólares nem o meu São Paulo está preocupado com 300 mil dólares então assim tem histórias aí e lá e o outro o que está acontecendo é uma certa fragilidade da OTAN eles não estão cantando a mesma música isso é muito perigoso uma coisa que eu não falei anteriormente eu gostaria de destacar é a questão da política ambiental a questão da política verde de coisa assim um tema crucial mas assim absolutamente crucial no século XXI é a questão da sustentabilidade o mundo passa hoje numa quarta revolução industrial e dentro dessa quarta revolução industrial é fundamental que a energia é renovar e as grandes guerras aconteceram historicamente por disputa de energia tem que pegar lá desde o século XIX o século XX e assim a gente vai se você pegar a plataforma lá do Donald Trump é uma plataforma que fala de refigurar o setor do petróleo do cargão e do xisco que é extremamente polêmico o cargão e o petróleo emite carbono o xisco não o xisco ele não emite carbono de CO2 porém ele destrói nem só o triático ele há estados nos Estados Unidos que com a utilização do xisco no governo do banco a partir de 2011 praticamente você destruiu a plantação destruiu você abre a torneira você pega o poço acende na torneira e pega fogo há estados americanos onde há xisco extremamente poluente o americano de um, dois anos pra cá questiona o xisco o programa do Trump fala em recuperar petróleo cargão e xisco e anular todos os acordos assinados do Obama em conferências climáticas quer dizer isso é um retrocesso terrível que o americano vai pagar na conta certamente a médio brás vai pagar muito caro por quê? o programa da e aí o porquê mas primeiro o programa da River Clinton o programa da River Clinton nesses quatro anos instalar 500 placas fotovoltaicas de energia solar 500 placas fotovoltaicas pra que vocês tenha ideia da evolução tecnológica na área de sustentabilidade eu lamento muito que o Brasil está dormindo nesse sentido o Brasil está dormindo a gente não está estudando e a gente não está vendo as ações que o mundo está fazendo nessa área eu vou dar a data 2012 pra cá o movimento de energia solar e eólica ele é brutal brutal a River Clinton vai criar 500 milhões de placas fotovoltaicas em quatro anos significa que é dois terços a mais do que a população americana Chile hoje só pra não ficar falando dos Estados Unidos China antes não fez o Chile hoje se você mora no norte do Chile sabe quanto você paga de energia nada como nada é tudo energia solar de graça se capitalismo é competitividade isso é custo não paga nada a energia solar as empresas de energia estão questionando o que vai ser no mundo estão entrando nessa área de energia solar mas o excesso de oferta de placas solares transforma a energia gratuitamente o país que precisar do petróleo do carvão e do xisto do século XXI vai ficar pra trás lado da China a China só vou ser dados rápidos aqui pra vocês a maior usina hidrelétrica do mundo é a é a desgagante que produz em termos de potencial anual a mesma coisa que a que a em torno de 100 gigawatts aproximadamente potencial da China hoje de energia solar tá por volta de 20 gigawatts ou seja energia solar China 2015 era lá 2015 nesse ano a China tem 5 1 quinto do potencial de energia de 3 gargantas 1 quinto em 2020 a China vai ter 200 gigawatts de capacidade de geração de energia solar ou seja em 2020 daqui 4 anos vai ter duas usinas hidrelétricas de 3 gargantas na China em 2050 e o chinês tem planejamento de 250 anos não é planejamento de governo é de 250 anos do plano e eles acertam pelo menos assim se tiver uma revolução no meio eles acertam eles estão acertando isso há 40 anos em 2050 a China vai ter de energia hidrelétrica hidrelétrica aproximadamente 500 gigawatts de energia solar 5 mil de energia solar daqui 34 anos é no título vocês vão ter 40 anos 45 aproximadamente ali 51 ótima hora a China vai ter o potencial de energia solar equivalente a 50 usinas de 3 gargantas energia eólica híbrida onde eu quero dizer dá dó pena de ver o Donald Trump com a pauta de petróleo e de chistro e de cargão que na verdade existe um jogo de lobes a corrida norte-americana agora é um jogo de lobes prensa grande pressão do lado da vida multinacionais do lado da vida pelo desconforto que o lado da serra está mais do lado do Trump os donos ficam assim no lado dos Estados Unidos então eu acho que no final das contas é sim uma guerra entre lobes e aí dicas há filmes que mostram nem isso o Carlos o Carlos mostra isso tem um filme chamado Sirianas 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 e do petróleo mostra muito bem isso e isso tem que faz uma política externa o inimigo da política externa norte-americana não é o inimigo dos valores que o Estado tenta defender é o inimigo dos interesses norte-americanos no econômico militar por isso que nós temos os Estados Unidos do Oriente Martins aliados que são ditaduras ditaduras de arrepiar qualquer defensor dos direitos humanos como a Arábia Saudita e no entanto percebe Bajal Alassade que em níveis ali de ditadura está no mesmo nível que a Arábia Saudita então eu eu vejo como algo inescapável da democracia aí a economia política desse que isso melhora os homens eles são quase que naturais mas eles são um fenômeno de uma democracia fisicamente eu vejo eu também não tenho uma visão romântica com relação à democracia o nome é dado de realidade o próprio os filhos americanos mostram isso por outro lado também eu entendo que o homem não inventou politicamente um regime melhor do que a democracia então qualquer experiência autoritária que o homem já construiu até hoje não é boa então assim o que nós temos para hoje é isso é o governo representativo então eu acho que é isso que a gente tem que construir qualquer coisa que foge do governo representativo a experiência é muito ruim a experiência é muito ruim a discussão da democracia o regime democrático o regime democrático americano ele é funcional tem as suas distorções ele é muito melhor do que volta a dizer em qualquer outro regime autoritário que aconteceu por aí principalmente o eleitor vota nos delegados de determinado estado então são 52 estados as eleições presidenciais são eleições estaduais é a soma são 500 e poucos delegados é a soma dos delegados de cada estado que vão decidir quem será o presidente e por que que acontece errada não sei a última com o avó e o avó ele teve mais votos mas não levou ele levou foi o avó porque vamos supor que o estado x tenha 20 delegados e ali o a rio ganha 11 delegados na soma nacional ela está com 20 aqueles 20 vão ela ganhou um estado ela ganhou todos os delegados vocês entenderam então por isso que no final das contas um estado com muitos eleitores ele pode ele pode desequilibrar a nossa noção de democracia por maioria a maioria de eleitores que ali os delegados podem ter um número menor de delegados e no conjunto geral aquele que foi mais votado por eleitores perdeu porque levou menos delegados por isso que eu acredito uma vitória da rio porque os estados a quantidade de delegados é o principal quantidade de habitantes quantidade de população então o estado que tem maior quantidade de delegados é a califórnia a califórnia é um estado digamos assim internacional entre aspas consequentemente você tem ali o eleitor em maior quantidade da rio vai levar a quantidade exata se ele vai embora dá em torno de 50 delegados só a califórnia o total tem 540 aproximadamente 50 delegados só na califórnia ela vai levar a nova york então ela deve ganhar a flórica é sempre uma disputa é até uma imponência a flórica a pensar não está em torno de latinos como se nas eleições passadas no oeste não é em São Paulo em São Paulo tivesse um maior grande delegado ele teria levado a presidência e a força do Donald Trump são estados mais do interior tem estado do interior que tem 3 delegados e provavelmente é onde é mais forte então no final da eleição hoje a distância dependendo aí fala em torno de 5 a 10% aproximadamente de vantagem somando candidato de volta a volta provavelmente eu imagino que no final das contas depois do dia 8 de novembro a gente vai ter uma distância maior da vitória da Hillary Clinton comparativamente ao Donald Trump que ela deve vencer nesses estados tem a representatividade delegada e que ela deve abrir uma vantagem aí há uma questão preocupante para ela que eu acho que como o voto não é obrigatório como o Paulo disse a dor então você tem que mobilizar aquele eleitor urbano esse eleitor urbano da Caiforna de Nova York às vezes ele acompanha muito bem política mas ele acompanha lá no celular dele olha lá mas eu não sei até onde vai o engajamento dele em termos de cidadania do cara e votar pode ser provável que esse eleitor característico do Donald Trump esse branco trabalhador que ganha 2 mil dólares por mês que pra gente aqui é uma boa renda mas pra lá não é pode ser que esse cara seja tão indignado com a situação dele nos últimos anos que ele tá mobilizado que vai votar então esse cara vai votar então ele é torcer com o outro em votar também né da justiça é justiça pra gente dar um cenário no mínimo né esse é o produto que eu entendi assim é tipo queria dizer o repórter na gol com Deus porque eu entendi em votagem porque no Brasil não existe uma campanha na cobertura da eleição presença americana existe uma campanha com a Hillary tipo na época do Reagan contra o Jimmy Carter o Reagan também era considerado um extremista então a mesma coisa eu acho que eu estou pintando com o Donald Trump nas primárias republicanas o presidente do Ted Cruz mesmo inclusive o professor Paulo deve saber também no Manhattan comércio o pessoal falava ah o favorito é o Jack Bush no caso que tinha mais dinheiro e tudo mais porém por lá e os outros a eleição do Ted Cruz e o Donald Trump no caso com dois tinham o mesmo discurso o The Tabash contra o The Tabash americano a corrupção do Washington e tudo mais e a mídia hoje em dia a maior campanha acho que nesse Twitter que fosse candidato hoje viria uma campanha de desconstrução de imagem do candidato que está acontecendo com o Trump por exemplo deve ser o estado de xenófobo é misógino e tudo mais porém o documentário de um há 5 anos atrás que eu assisti inclusive que eu estava em administração e nós também tomamos a vida do Trump no caso com um homem de negócios e tudo mais ele foi o primeiro homem americano a dar um cargo alto cargo para uma mulher de uma mulher negra inclusive de um candidato racista no caso da imigração ele fala que os imigrantes ilegais mexicanos que por acaso ele vai se falando não vou morrer no barrado que eu caixar e vou ter que eu vou dar de volta os ilegais não todos os mexicanos o Facebook o Facebook sai porém notícia que o Donald Trump odeia latino Donald Trump chamou o brasileiro porto latino e tudo mentira pegar todos os discursos dos dois que eram todos na rede de Donald Trump o único que se tomou na América Latina foi o Trump no caso do Venezuela ele foi tendo uma atenção especial para os venezuelanos agora se nós pegarmos o lado democrata Obama foi considerado o maior presidente americano desde a segunda guerra mundial a Hillary Clinton é odiada por 70% dos americanos achada ela desonesta acho que ela é desonesta porém se fosse outro cara republicano como o John Casey que também estava na frente na nossa pesquisa que era uma estimulação de três possíveis a Hillary ganhava do Trump ganhava do rejeitoso mas perdeu o Casey tanto é que se fosse outro cara republicano com certeza teria uma vantagem muito larga frente a Hillary agora tanto é que dos escândalos que acusaram o marido da Hillary de estuprador e quatro mulheres cuidavam de estuprar elas no caso desde que a Hillary foi questionada sobre as mulheres se estuprada ela viu na cara das mulheres inclusive também teve aquele caso que o Bill Clinton fez a uma secretária fazer um sexo oral e ele falou que o salão volta a casa branca então chamar o Trump de misógeno teve outro lado também no caso só que a mídia pinta o Trump só pena se franta no caso da política externa eu até considero o até acho que o mais do Walter que ele disse dos trabalhadores tudo mais no caso voltando ao assunto pela desculpa de que no caso dos eleitores americanos do Trump é por causa que a maioria está desgostando da política tradicionalista não é à toa que o Nigel Farage conseguiu foi o homem que conseguiu tirar a Inglaterra no caso o Reino Unido da União Europeia ele foi um dos mentores da campanha do Partido Conservador saiu fundou o KIP do Partido da União da Independência Britânica no caso e ele foi um mentor junto com o Boris Johnson e conseguiu fazer o preço a Marie Le Pen é favorita na França o médico nacionalista tem a saúde nacionalista contra o tradicional político no caso na questão da política externa no debate segundo o debate americano entre o Trump e a Hillary ele falou que iria apoiar o Assad no caso para deixar o vácuo como aconteceu no Iraque com a criação do Estado Islâmico segundo ele foi por causa de um vácuo para retirar a tropa americana de lá e com seu vácuo e por isso está aquela coisa que está acontecendo lá os unidos, chitas Estados Islâmicos os kurdos e tudo mais ele falou que iria apoiar o Assad por isso até por isso o Bush deve estar apoiando ele porque os dois no caso fariam parceria com a Lúcia para combater o Estado Islâmico focar apenas no Estado Islâmico agora recentemente até a Mitty também está vindo por trás disso por causa que recentemente a invasão de Mossul agora a Rússia bombardeou junto com a Síria apareceu um monte de criança aquela criança saindo dos compras do jeio de sangue e tudo mais só que agora como os Estados Unidos invadiu Mossul tomou de volta junto com as forças iraquianas no caso lá não apareceu uma imagem do bombardeio americano na área lá deve possível contê-lo abaixo civil para retomar o território que pertencia ao Estado Islâmico ali precisaram for usado usar imagens até colocou o livro também usar imagens antigas bombardeio russo como se fosse bombardeio americano então tipo acho que é muito uma questão de construção da imagem da mídia tipo machinófico misógino e tudo mais então a gente tem que analisar os dois lados e eu creio também que no caso no dia da eleição tem outra pesquisa do Alcim Jorn que apoia a Hillary que a Hillary está com 1% de vantagem sobre o Trump mas são quatro estados fundamentais da eleição que estão ligando a Flórida a Peça Urbana Ohio e Arizona em três estados o Trump perde por 1% na Flórida ele ganha por mais de 4% então tipo acho que provavelmente o eleitor do Trump vai comparecer mais às urnas e também tem o caso do que ele que se passou que a Hillary colocou a eleição democrata do Bernie Sanders então até que dividir metade dos eleitores do Bernie Sanders não vão comparecer às urnas na entrevista que a gente vê no caso na Globo não aparece porque tipo até que a presidente do partido democrático teve demissão após o vazamento desse escândalo então creio pra mim o Trump vai ganhar é assim eu acompanho a sua mídia a mídia apoia a campanha a favor de a Lira eu acompanho as mídias britânicas também britânicas de drag em massa eles potencializam qualquer coisa que a Fox você sentiu que a Fox quer conservador eles potencializam as críticas ao Trump e minorizam os problemas da Hillary que existem realmente essa sequência de missis falando que foram assediadas pelo Trump e eram atuais mas não se dão tanto destaque as mulheres que foram também gravaram vídeos falando que foram assediadas pelo Bill Clinton na época que trabalhava na Casa Branca e a Hillary sabia e não fez nada realmente não não aparece os debates também eu acompanhei a influência e a influência da APRES como sério que a Hillary virou aqui no Brasil também como disse a APRES o Novo News critica abertamente o Trump e os seus polunistas com em relação a questão da xenofobia aí eu acho que a Ovo falou o controle do Trump é que ele se utiliza de um discurso inflamado e aí uma vez que o eleitor dele capita esse discurso Trump não tem mais controle sobre o que esse discurso gera então assim a menos que não haja nenhum xenófobo um xenófobo nos Estados Unidos mas eu acho que existem sim eleitores que que enxergam o discurso do Trump uma linha de proximidade com a sua eleitor nacional esse é o que diz tem também o lado da da Miller de Demopratus eu estava vendo esses dias que uma uma sem-teto foi a venda que carregava um cartaz de apoio do Trump e aí o prostituto do Trump a judeu que eu falei vice-presidente da corporação Trump ele foi atrás dessa sem-teto e deu uma casa então assim Trump tem históricos de biotropia sim e aí eu volto para minha fala e eu repito os pastores o pessoal que está ligado nesse eleitor mas que estão utilizando isso como um escudo para blindar o Trump dos ataques que ele recebe a imprensa por isso que ele ganha votos por isso que ele tem um eleitor muito mais convicto do que a Hillary e aí eu acho que essa pode ser a diferença entre o Trump e o A o seu eleitor vai as minhas votar e o eleitor da Hillary pode o eleitor não da Hillary mas o eleitor mais descontente com ambos pode lavar as mãos de não eu 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 não vejo o Trump como vítima da mídia não ele se alimenta dos absurdos que ele fala e aí a mídia ela reage porque ele é um cara que cria instabilidade em todos os sentidos ele tem instabilidade política ele cria instabilidade étnica ele tem instabilidade econômica né então ele fala abertamente a questão do muro com o México né ele fala a questão de questionar o NAFTA por exemplo ele fala a questão de questionar o Trump ele tem até eu tenho links aqui por isso dele que eu me preparei aqui pra falar então é uma bizarrice maior que a outra né então ele vem aqui ridicularizou um report do New York Times ele no começo do primeiro semestre ele imitou um report do New York Times que tinha uma doença congênita que fez uma crítica a ele então quando ele faz isso ele sabe que ele vai ter uma um eco-contact é evidente né que ele ficou lá fazendo o tremor no corpo no corpo isso é um desastre né a fala dele o jeito que ele fala não sei se você percebeu ele fala assim ó com o dedinho pessoa que fala com o dedinho começa a ficar com medo você não pode falar com o dedinho não pode falar com o dedinho não pode falar com o dedinho fala sim não pode falar com o dedinho então ele não me passa uma tranquilidade nem grátis né então ele tem falas pesadas com o sulano com o hispânico né então é que compromete a campanha dele e aí ele toma rótulo mesmo de xenofóbico toma rótulo de nacionalista e entra em contradição com a realidade do mundo hoje né no sentido da da globalização dos Estados Unidos enquanto papel de uma potência internacional né então ele cria a mídia ela rea até a Fox né que ele está aguentando que é uma uma mídia conservadora historicamente questiona o Trump e aí você vê que o negócio está ruim para ele mesmo né por quê? porque ele é uma ameaça à estabilidade mesmo ele não vai conseguir implementar o que ele quer ainda bem né então o que que acontece então ele gera instabilidade a política interpede diretamente com o funcionamento econômico é evidente é evidente então só onde ele está como candidato já gera controvérsias né controvérsias né então eu não vejo ele como vítima não né ele cria como eu coloquei no começo da fala aqui ele tem 80% do espaço na mídia porque ele ele é um cara de reality show ele apresentava reality show ele sabe muito bem lidar com a mídia ele tem momentos que ele mandou ele mandou sua filha está chorando você pode tirar ela daqui lembra com o bebezinho isso aí só faz quem tem habilidade com a mídia daí ele dá uma risadinha falei brincando mas eu falei hein pô isso aí você tem que ter enorme habilidade tem um treinamento muito bom e não é ingênuo quando ele soltar isso do amor de Deus é estratégia de propaganda de propaganda e aí quem fala ouve também quem fala ouve então se ele falou isso ele falou ouve não tem como não tem como mas quanto a instabilidade étnica mesmo o Pará que eu vou meu presidente negro nunca se teve em tantos casos acidentes em casos de assassinatos e negros policiais quanto na época do Nixon foi aquela vez também que teve até com o Trump que tomou o discurso do Reagan naquela época da lei da ordem que era para todos no caso mesmo assim o Obama nunca se teve tanto caso que tem para agora mas assim do outro lado você pega o ObamaCare qual foi a grande briga desse perfil trabalhador branco que cai em crise o ObamaCare cobria a entrada dos imigrantes dos imigrantes latinos do suqueiro que esse branco americano da gema digamos assim quando vai pagar o imigrante o ObamaCare justamente estendeu para esse imigrante que está lá dentro e país que tem a pretensão e dado de realidade de potência internacional ele não pode ter digamos assim estratégia de política nacionalista chamou o voto não cabe porque se ele tem uma estratégia nacionalista blá 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 ele não se sustenta do ponto de vista hegemônico como com potência não vai ele não vai porque a a inteligência a política internacional ela é construída pela integração pela construção do interesse comum e não pela divisão não pela segregação então ele contradiz volta a dizer o DNA americano ele contradiz o DNA americano e a questão do aumento das tensões com ele eu entendo que a motivação é muito mais a crise econômica que os Estados Unidos digamos assim não só Estados Unidos como o mundo está crescendo 2% mas como o Estico disse falou 95% da riqueza quem acompanhou foi a excelente ali e aí você fica com caos com caos não é falava muito forte mas você cria uma tensão social essa equidade recente só não é falava vamos lá tchau tchau Obrigado.